E aí, Vizca, beleza? Beleza, Silvão. Pô, legal pra caralho que você tá aqui, cara. A gente começou esse projeto assim, cara, pra trazer gente aqui que é excepcional na área, no que faz, e tem uma vivência assim e tal. Então, porra, quando eu fiz o episódio com o Celso aqui, cara, a gente falou pra caralho de você. Inclusive, ele recomendou que a gente não tocasse em alguns assuntos aí. Então, eu tô meio já, meu, já aqui pilotando pra hora que chegaram os assuntos pra gente não comentar. Mas, cara, porra, que legal você tá aqui. E como é que tá a vida aí? O que tá acontecendo com você? Bom, primeiro, o primeiro é um prazer estar aqui. É legal poder estar contando um pouco, conversando aí, batendo um papo aí com você. Cara, que manja, que sabe conversar. Então, a conversa foi gostosa. A vida aí pós-covid tá, parou pra todo mundo, né? Foi, deu uma ferrada na vida de todo mundo, fez todo mundo repensar muita coisa e ter que mudar muita coisa, né? A gente ainda que tem academia, essas coisas que vive do esporte, foi uma das áreas, assim, que mais foi afetada, né? Então, a gente tá, todo mundo diz assim, a gente tá recomeçando, né? Tá voltando, as lutas, alguns meses voltaram, porque lá fora tá um pouquinho mais adiantado o processo do que a gente aqui, né? Aqui agora, acho que é, se eu não me engano, a partir de 14 de agosto, né? Se eu não me engano, já vai tá tudo liberado, então ótimo. Já vai voltar os eventos nacionais também, que é bom, que movimenta pra galera. E com isso, a academia também. Agora tá voltando também, porque a parte de luta é contato, né? Então, é um negócio que é complicado. E é muito difícil você falar pro cara, não, pô, dá pra treinar, não dá nada. Porque, ao mesmo tempo que pra você não pegou nada, tem caras aí que perdeu o bench da família, um, dois, três, então é complicado. Você vai ficar muito com medo, né, cara? Sim. Então, foi até isso que eu tive muito cuidado com o aluno. Pra não... Alguns alunos pediram pra, vamos voltar, e tal, tal, tal. E assim que começou a retomar, a gente começou com o treino, com um certo cuidado, e começamos. E foi voltando aos poucos. E aí, no grupo, a galera ficava meio que agitando os outros pra voltarem. Eu tive o maior cuidado, eu não chamei, não agitei. Eu fui meio que no tempo dos caras, porque foi aquilo. Pra uns não foi nada, como pra mim, puta, na parte, assim, graças a Deus, não tive nada. Não tive problema nenhum, não perdi a gente nenhum, nada. Você teve Covid? Mas, peguei duas vezes. Pegou duas vezes? Às vezes, pra mim, foi tipo uma virose, foi algo bem tranquilo. Foi suave. Mas eu sei de pessoas que perderam o índice querido, assim, que devastou família, tal. Então, tem que tomar muito cuidado. Uma vacina? Ainda não. Ainda não. Eu sou novinho, né? Tá chegando a minha idade ainda. É, se você é novo e você teve duas vezes, cara, você tá imune... É, eu tô tranquilo já. É só porque você quiser viajar, cara. Se for viajar pra lutar, o nego vai pedir vacina. Isso aí tá acontecendo geral, né, cara? Sim, sim. Tanto que, quando eu vou atrás de tomar, eu vou evitar tomar a Coronavac, que por enquanto ela não tá sendo aceita, né? É. Nos Estados Unidos, acho que tem algum lugar ou outro da Europa que parece que também não tá. Então, é um cuidado. Não é nem nada contra a vacina, não. Cara, virou isso, cara. Virou um negócio que você tem que escolher a vacina que te permita viajar, porque se você chega lá, você não pode viajar, cara. E se você tomou uma vacina, você cai lá no SUS, o cara não deixa você tomar outra. É. Sim. Sim. Então, e agora também, se você chega lá e você fala, não quero essa, os caras te mandam, você te bloqueia praticamente, você tem que esperar vacinar até os 18 anos pra poder chegar lá e vacinar. É. Porque você tá muito maluca. É, eu acho que é justo, né? Tá todo mundo lá, chegou a tua vez. É a vez de todo mundo. Se você optou por não tomar, então você vai aguardar agora. Então, mas como é que você faz? Você precisa viajar a trabalho, daí você não pode, a vacina que vai tomar não pode. Aí você precisa tomar uma vacina, né? Tipo, eu tenho que viajar daqui a um mês, por exemplo. Você quer tomar uma Janssen da vida aí, que tem, tá por aí. Sim. Entendeu? Tem até uns aplicativos que você vê qual que tá aplicando e tal, tal, mas... Tem que ser isso, cara. Tem que ser um negócio que tem um clube do lado de casa lá que tem um segurança lá que fica falando, alimentando um outro grupo lá que fala, ah, hoje tem tal, hoje tem tal. Aí o cara não vai, se sabe que tem a tal vacina, entendeu? Mas é só isso que as pessoas pensam, cara. Ah, vou poder viajar. A Covid virou uma coisa secundária, assim, cara, da eficácia da proteção da vacina, que não sei o que é isso aí, cara. Isso aí tá provando que também Pfizer tem nego pegando também nos Estados Unidos com essa porra, variante Delta. A boa notícia é que essa variante Delta aí parece que ela espalha pra cacete, mas não mata tanto quanto a outra. Então, eu vi um pouco, mas não dá pra saber até onde é verdade, o que que é, como é. Cada um fala uma coisa e muda, né? E o discurso muda a cada hora. Muda. Muda. Usa isso que funciona. Não funciona. Ah, funciona sim. Então é meio complicado. E a mesma doença da, o que esses diversos sintomas que ela dá, isso aí que é o mais estranho. Eu, pra mim, parecia uma virose. Uma dor no corpo, uma febre baixa. Puta, teve gente que comprometeu 50% do pulmão, dá falta de ar e fica mal. Teve uns que foram entubados lá, né? Então é muito, pra cada um é uma coisa, né? Uma reação. E eu tive amigos meus que ficaram comigo, porra, a quarentena inteira, a gente se via, eu vinha em casa, na casa deles e tal, eles não pegaram, não pegaram. Fizeram o exame e tal, não pegaram. Aí, não sei, tem gente que é imune. Isso, você tava com Covid e conviveu com eles e eles não pegaram. Sim, na mesma época, sabe? E aí, de repente, eu tava com Covid e alguns não estavam, alguns estavam. Então é muito estranho. Meu sócio também, um dia ele tava com Covid, eu passei o dia com ele também e não peguei, assim. Eu não sei, é muito estranho. Eu acho que tem gente que é imune. É, a dita seleção natural. É, total. Cara, e você, a tua vida, cara, com artes marciais, como começou, assim, você, você foi pras artes marciais pra parar de brigar ou pra começar a brigar? Como é que foi? Cara, eu comecei no judô com cinco anos. Sempre fui muito tardeira, aquele cara de, sou do interior, né? Então, subi, tipo, cinco anos eu não subi ainda não. Mas, vai, com seis eu já subi. Eu subi em árvore, lá na parte mais alta. Eu subi em muros, subi na casa, pra lá de casa em casa e caí. E sempre fui desse jeito. E aí, a minha mãe me colocou no judô pra gastar energia, ter mais disciplina, aquela coisa, né? E eu sempre gostei muito, muito, assim. Só que eu não levava a sério. Treinar, quando eu era criança, é como uma brincadeira. Quando eu fui ficando adolescente, só que eu sempre consegui competir. Mas, não levava muito a sério. Mas, ainda assim, ia bem em competição. Em 90% das vezes, eu pegava pódio, né? Então, ia bem. E a questão de briga, eu, quando eu era moleque, me tiravam muita onda por conta do meu nome. Meu nome é muito difícil, é complicado, é. E aí, nego, aloprava, gastava. E quando você é criança... Pode ter apelidinho. Pra caralho. Eu tive todo tipo de apelido, sem imaginar. E aí, os caras tiravam onda, 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 onda. Puta, chegava a hora que esquentava e brigava. Mas, é porque elas brigadinhas de moleque e tal, né? E teu nome vindo aonde? Cara, o meu nome é igual o nome do meu pai. A minha avó, tinha um médico muito... Um médico famoso na região, na época. Era o Dr. Viscardi. Minha avó achou bonito esse nome e colocou no meu pai. E era o sobrenome do cara? Com certeza, ela não sabe, mas com certeza era o sobrenome, né? E aí, ela achou, ela gostou do nome, colocou no meu pai. E meu pai foi lá e descontou em mim. Você é júnior. Não, não tenho júnior, na verdade. Não tem júnior, que você deve ter o sobrenome da tua mãe. Não, é porque o meu pai, na verdade, o nome dele... Descontou em mim. Eu falo júnior, mas eu gosto do meu nome. Sim, sim, sim. O nome do meu pai, na verdade, é Viscardo. Mas por quê? Eles são fazenda, né? Então, bem, tipo, no mato, né? Então, imagina assim. Quando eles iam falar Viscardi, com sotaque, falar Viscardo. Eles falam assim, entendeu? Ah, entendi. O Viscardo, você é Viscardo? Entendi. Aí, o cara lá, o escrivão... O escrivão, não. O cara foi registrar. Registrar, era aquele cara que... Bem, bem, bem bom, né? Ele colocou Viscardo. Aí ficou Viscardo. É, e depois ele, pelo menos, arrumou isso em mim. Ficou Viscardo, ficou melhor. E chamam ele de Viscardo ou chamam de Viscardo também? Ficou Viscardo, mas escreve Viscardo. Sim, sim, sim. É tipo o nome do Celso ali, que é Celso Vinícius. Ninguém fala Vinícius, é. Celso Vinícius. Meu, ninguém entende, cara. Por que que é Vinícius? Eu sofri aquele bullying por causa do nome. É, então. Aí, então, eu aprendi a me virar desde muito cedo. É. É, mas... Aí, então, no Judô, fui bem. E aí, depois, eu fui até os 17 anos treinando. Entre indas e vindas, dava umas paradinhas, voltava. Eu atingi, eu já cheguei a atingir, tipo, índice alto, assim, no Judô, pra competir. Tipo, em seletivo de Pan, essas coisas assim, que é muito difícil. Judô, realmente, é muito difícil. Tem diversas seletivas e tudo. Só que eu era bem, uma cidade bem afastada, 600 quilômetros daqui, né? Jales. Então, aí tinha essas viagens, tipo, tinha essas viagens pra ir, pra tentar, tal. Então, aí... O que é que o pai te levava? Às vezes ia de ônibus. Quando saiu o ônibus da academia, às vezes tinha mais gente, tinha uma galera. Às vezes ia, quando tinha poucos atletas, a gente ia de carro. Às vezes a minha mãe me levava. E meio que assim. Então, mas era perrengue. É. Aí, com 17 anos, eu entrei na faculdade, eu fazia direito. Aí foi onde eu dei uma parada, que eu fui morar fora pra estudar, tal. Onde você foi morar? Fui morar em Votuporanga. Legal. É próximo. Sim, sim. Mas a gente foi morar lá por comodidade. Na verdade, eu queria zoar, né? Sim, sim. Eu queria lucro pra ir pra uma república, né? Vida de universitário. Falei pra minha mãe que não tinha como, não dava, que tal, que isso e aquilo. Aí ela falou, não, tá beleza. Aí, tipo, aqueles perrengues, né? De universitário, mas foi animal. Foi animal, foi legal. Aí fiquei, fiz até o terceiro ano de direito. Jogos jurídicos? Não, então, não cheguei aí. Não cheguei. Eu tentei entrar, mas na minha, na época lá, não tinha na faculdade e tal. O negócio, então, tipo, acabei não competindo. Entendi. Mas eu fui até o terceiro ano. Aí eu vi que, puta, não era o que eu queria. Eu sempre fui fanzaço de luta. Na época, o Pride, eu acompanhava meus amigos também, a gente assistia e tal. Só que era um negócio, assim, surreal. Era um negócio que não era viável e nem existia. Tipo, lugar aqui, não tinha eventos nacionais pra você poder lutar pra chegar lá. Não tinha. Isso eu tô falando de 2004, 2005. Tava começando, né? Na época era vale tudo ainda. Aí, 2004, 2005, não. Eu tô falando de 2002 a 2004. Aí foi quando eu parei a faculdade, eu vim pra São Paulo passar um tempo e, puta, aí eu fui começar a correr atrás de academia de jiu-jitsu, que eu tinha sonho de fazer e tal. E aí, pô, a referência era a Grace, né? Então eu fui lá, achei, pô, Ryan Grace e tal. Fui procurar próximo de onde eu tava, onde comeram e tal, tal, tal. E eu acabei, ia ficar uma temporada em São Paulo, tipo, na casa dos meus avós, uns seis meses. E aí eu fui atrás de fazer isso. Aí eu arrumei um emprego com um tio meu e tal, e aí consegui apagar o sereno e fazer isso. Aí nisso, vaga um apartamento dele que tava parado. Aí eu falei, ah, se quiser morar lá por enquanto, tal, tal, tal. Falei, pô, demorou. Fui pra lá. Aí, tipo, eu trabalhava numa empresa de uma tia minha durante a semana. Aí todo dia, saia de lá, umas cinco e meia. Aí pegava o metrô, corria pro treino de jiu-jitsu. Aí fazia, aí eu chegava umas cinco e meia, o treino de jiu-jitsu começava, acho que era sete. Tinha um cinco e meia, depois eu tava sete. Aí puxava um ferro até seis e meia. Aí chegava no final desse treino e emendava até o final da aula. Ficava até as nove. Era todo dia fazendo isso aí. É, acordava e começava de novo. É, começava tudo de novo. E aí, de final de semana, eu pegava um outro trampo, que era de colocar propaganda imobiliária pra um outro tio meu. Eu trabalhava de domingo a domingo por mais ou menos um ano e meio. E aí, em uma das academias que eu comecei a treinar boxe, o cara falou, pô, vai ter luta, sei o que. Comecei a fazer negócio de MMA e tal. E aí, seis meses que eu tava treinando, apareceu uma luta de vale tudo. Aí eu encontro o cara da capoeira, ele falou, e aí, vamos, sei o que, ia ser na própria academia. Falei, ah, vamos, né? E no boxe essa direitinha já funcionava, já ainda não? Ah, eu sempre bati duro, cara. Mas não tinha boxe, não tinha, né? O meu objetivo era grudar o cara, derrubar o cara, que eu sempre derrubei muito bem. Do judô. E aí, se desse pra pegar, pegava, senão batia, né? E aí, fui pra primeira luta, puta, aí deu certo, ganhei a primeira. E aí, foi indo até eu conseguir sair do primeiro trampo. Ficava só o trampo do final de semana, que eu tinha dois, né? E aí, de semana, eu peguei a olhinha numa academia. Comecei a dar olhinha na academia, já pingava um troquinho. E aí, fazia as lutas e tal. E aí, fui indo até chegar. Mas foi legal, mas foi puxado, cara. Foi puxado. E eu sempre sofri, vamos dizer assim, um certo preconceito. Assim, porque no treino, tipo, os caras assim, sei lá. Geralmente, vamos dizer assim, não tem muito estudo. Os caras que, né? É mais um esporte, principalmente boxe, essas coisas assim, né? Então, quando eu chegava lá, pô, é mais clarinho, cabelinho, tão mais bonitinho, vamos dizer assim. Playboy. Pô, é, era o dia do playboy. Que não tinha nada de playboy. Não tinha nada de playboy. Com mais vezes com o estigma. Pô, os caras, no começo, me enfiavam a porrada todo dia. Mas empurrava a porrada pra machucar. Que faculdade, que faculdade o caralho. É, pra machucar. Aí, no outro dia, eu voltava. Aí, ia lá, ia lá, ia pra vida. No outro dia, eu voltava. Aí, no outro dia, eu voltava. E com o tempo, eu ganhei o respeito dos caras. Mas no boxe isso? No boxe? Não, em MMA. Quando eu já, tipo assim, eu fazia jiu-jitsu num lugar, eu treinava boxe num outro lugar. E eu fazia, a princípio, três vezes a semana, eu saia na hora do meu almoço. E eu ia lá fazer o treino. Era com o João Verdini, na época. Fazia o João lá, fazia o treino com ele. Aí, eu voltava pro trabalho. Ficava lá o dia todo, aí no final do dia. Ia pro treino jiu-jitsu, musculação. Então, era vários treinos durante o dia e trabalhando. Então, eu voltava e fazendo isso, eu fui ganhando o respeito dos caras, né? E aí, com isso, fui aprendendo. Fui melhorando. Eu conseguia equilibrar com os caras até, né? Ficar bem. Mas tive que ganhar o respeito. Sei. E aí, no... E aí, você tava lá com o Ryan já? Você era preta já, não? Não, não. Quando eu entrei, então, na verdade, eu não treinava na matriz. Eu treinava numa academia que era o Robson Medeiros, que é da Pitbull lá do Rio de Janeiro, que levava a bandeira do Ryan. Eu comecei com ele. E eu fui evoluindo muito rápido, porque eu vim pra treinar. Então, eu fazia dois treinos por dia, todos os dias. E você tinha a base do judô já? Exatamente. Quando os caras faziam, sei lá, dois, três, quatro treinos por dia, eu fazia dez. Isso sempre. E era assim, era... Cada rola era... Guerra. Eu não perdia pra ninguém. Quer dizer, perdia, mas assim, eu não aceitava perder. Mas era guerra. É. Então, eu evoluí bem. Eu peguei a faixa roxa, acho que um ano e meio de treino. Depois, acho que eu fiquei mais um ano e pouco, eu peguei a marrom. Eu sei que o total, eu peguei a faixa preta com cinco anos, e acho que deu uns três meses, mais ou menos. Então, o campeonato Jiu-Jitsu não entrava muito. Você caiu direto no MMA, né? Então, paralelo. Mas eu competia, cara. Eu competia todo final de semana. Eu lutava MMA, eu lutava Jiu-Jitsu, eu lutava alguma coisa. Alguma coisa você sempre procurava. Sim. Na faixa azul Jiu-Jitsu, tive medalha em Paulista, circuito. Faixa roxa Paulista, circuito. Tinha o treino internacional. Aí, de faixa marrom também, o mundial da CBJJ, cheguei a medalhar e tal. E alguns aqui pequenos. E aí, quando eu peguei a faixa preta com o Celso, aí eu já tava sem treinar o pano, já tinha muito tempo. Desde a faixa roxa, eu treinava uma vez, duas vezes em semana, porque eu dava aula, então eu fazia com meus alunos. Mas o foco era mais sem pano, né? Aí, quando eu fui lá com o Celso, aí ele já pegou o meu pé pra treinar de pano. Então, eu voltei a treinar, aí eu fiquei treinando bastante, bastante. Tomava vários amassos lá, porque voltando, mudo o treino, né? Mas aí, fui pegando, fui pegando, e aí me voltou aquela vontade de competir, né? E aí, eu comecei a competir. E foi o meu melhor ano de competição. Eu lutei em três circuito paulista, eu fui campeão nos três, de pano. Aí, teve, se eu não me engano, duas etapas sem pano. Eu ganhei as duas etapas sem pano. Aí, teve o mundial da CBJJ, aí eu ganhei. Na verdade, eu fechei com o Diogão, né? Na final. Eu e o Diogão, quer dizer? Almeida. Da Almeida. De pano e sem pano. Aí, o paulista é fechado de pano, e o paulista é fechado sem pano. Eu não lembro, mas eu ganhei um total de uns oito, dez campeonatos. Eu ganhei todos sem tomar nenhum ponto. Então, eu fui bem. Aí, eu falei, porra, legal. E aí, isso aí me ajudou, paralelo na luta de Jiu-Jitsu. Porque é outro universo, né, cara? Pano e sem pano, né, cara? É diferente. Parece outro esporte, cara. É diferente, é diferente. Tanto que, se um cara menos graduado, consegue nivelar muito mais fácil com um cara mais graduado, né? É, você vê aquele... Aquele cara que estava no time lá do Downhill, aquele Nick Rodrigues, que é faixa roxa, né? O cara é enorme, né? É muito forte. Mas ele é faixa roxa, né, cara? E treinando, lutando com ciborgue, pau a pau. Sim, nivela mais. Nivela mais. Eu, desde da faixa azul, pra muito sem pano, eu fazia com vários faixas pretas, assim, e de igual pra igual. Nivela mais, né? Tanto hoje, às vezes eu pego um cara, assim, se ela faixa roxa, assim, o cara consegue equilibrar bem, assim, que é... Dá pra equilibrar mais. Se o cara pega um cara preparado, né, que tem uma base de, ou judô, ou wrestling, alguma coisa, o cara consegue se virar mais, né? Sim, sim, sim. Mas jiu-jitsu é jiu-jitsu, né, cara? É. Quando você tem o recurso ali de ter umas manhas ali especiais ali na hora de rolar com o cara, né? Sim, 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 sim. Não, o jiu-jitsu é animal, é a luta, assim, é um xadrez, é animal. Eu sou apaixonado, apesar de eu, de uns anos pra cá, eu acabo deixando um pouco de lado. Celso, enche meu saco, eu vou pras lutas e eu não saio na porrada, não treino, não acabo não fazendo nada de jiu-jitsu. Sim. Ele fala, pô, você podia ganhar muito mais fácil dos caras e tal, e muitas vezes eu vejo que ele tem razão. É. Mas, puta, devido a ser, até sabe, várias lesões, pô, eu tenho três hernias de disco hoje, então, tipo, pra me dar as quedas, eu sempre derrubei muito bem, mas pra me entrar nas quedas, hoje em dia, as costas já pegam, sentem, tem uma coisa que eu evito treinar, então eu não treino tanto, chega lá na hora, você já não sai tanto. E eu penso, puta, se eu for tentar, tentar der o balcário e forçar muito e não levar, mas pode travar e aí eu vou perder a movimentação em pé. Então eu tenho que pensar, hoje em dia eu tenho que pensar em tudo isso pra lutar. Então aí eu vou tentando adaptar, tá, ver como é que sai lá na hora. É, cara, eu acho que o que mata mesmo é o treinamento, né, cara? Sim. É o que te arrebenta, né, cara? Não é nem a própria luta, assim, né? E hoje em dia, o treino é muito mais inteligente. É. Antigamente, o Celso deve ter comentado disso, antigamente era pesado, ainda mais vale tudo. É pesado, botava o cara lá na guarda, lá, e o outro batendo lá, com louvinha, com tudo, fala assim, agora você sai daí. Tipo, e o cara outro enfiando a porrada e você, tipo, sai daí. Aí o cara fica, vai, sai, sai, mas ele não te ensina como sair. Se vira. É o básico ali, só e tal. Então é a porrada com a minha, né, muito, muito. Como eu falei, tinha que ganhar o respeito dos caras no braço. Hoje não, hoje eu vou treinar boxe, puta, eu tenho o pitch, pô, da seleção, o cara ótimo de boxe, faço boxe alinhadinho com ele, ele me ensina, me corrige. Pô, tem o Velas, o Muay Thai, vai lá, tal, o Celso, e aí eu vou, pô, depois junto tudo isso, tanto que alguns alunos meus, os caras de lá, os caras treinando dessa forma, os caras evoluíram muito mais rápido, né. Eu não, botava lá e briga, vai, se vira, muito no instinto, entendeu, que era antigamente. É, cara, a própria eu tava vendo Olimpíada, você tá acompanhando Olimpíada ou não? Bem pouco, cara. É, eu tava vendo os comentários ali do César Celso sobre natação, assim, e antigamente os caras entravam na piscina, ainda dava 15 mil metros, agora eles tão nadando muito menos, assim. Sim. O treino é muito mais inteligente, às vezes bastante treino fora da piscina, assim, também, mas o volume diminuiu muito, assim, porque tava todo mundo se machucando, né, então... Então é daí que vem as lesões, cara, e quando você é mais novo, tá doendo, ah, tá doendo ali, mas no outro dia tá um pouquinho melhor, você continua treinando, depois passa, aí você vai de novo, só que aí, sei lá, aquela lesão tá lá, aí vai indo, aí vai indo, então você melhora, só que aí conforme vai passando os anos, a lesão já não melhora mais, ela vai ficando crônica e é a hora que já não tem muito o que fazer, é cirúrgico. É. E aí você entra na faca, quando eu entrar na faca já não fica mais a mesma coisa, e aí vai. Sim. Você teve alguma cirurgia mais séria que você teve que fazer, não? Cara, eu tive, assim que eu assinei com o UFC, acho que foi, sei lá, meu auge, é porque tava melhor, assim, fui treinar na Kings, passar uma temporada lá pra fazer uns treinos diferentes e tal, tava lá a primeira semana, cara, de treino, era um esparrezinho, tava a galera toda treinando, aí tinha dois caras peso pesado treinando, assim, próximo, e um foi a aplicar uma queda no outro, saiu correndo, jogando, eu tava de costas treinando o cara, esse cara caiu em cima da minha perna, quebrei entre fratura de tíbia e fíbula, igual o Ander, sabe? A minha quebrou a tíbia em um e a fíbula em dois. Aí, puta, fiquei fedido. Tava de costas? De costas. E o cara caiu? Caiu os dois, quebrou, a perna virou perna de boneca, de pana, assim, sabe, virou assim, ó, aí, puta, imagina, quebrou ferrado lá, tava louco pra vir embora, aí não podia pegar voo por causa da perna, lesão, tive, passar um mês lá de cadeira de roda, os outros me levando de cadeira de roda, até o Celso tava lá, foi pro Mundial e me levou de cadeira de roda, foi terrível. Falaram que o Celso tava me contando dos treinos na Kings lá, que, meu, é uma porradaria, sai negro voando na recepção, e fica o Rafael assim, ó, muito bem, muito bem. Falar, então, ele é o discu, ele é o discu, ele é o discu, ele é, ali, então, treinando lá com ele lá, às vezes ia fazer com os caras, perguntava, né, na primeira semana de treino, ia ficar rodando, acho que a gente ia fazer seis rounds, não me lembro, ia rodando entre os caras lá, aí eu falei, eu falei, ô, mestre, quantos porcento, né, que a gente vai falar, ah, faz uns setenta porcento, não sei o que e tal, ele, cento e quarenta, irmão, tá bom, vambora então. Fala isso pra todo mundo, né, meu, só assassino. Não, e tem os caras grandão, tem os caras pequenininhos, os caras pequenininhos não arrega não, toma cada bomba, os caras continuam pra cima, sei lá, é foda, mas é aquilo, o cara ali, mano, o cara ficou preparado pra qualquer coisa, o problema é que tem isso aí, questão de lesão, ou foda demais, talvez curte um pouco a carreira de um em outro, mas os caras saem ali, só tem cara que não gosta de treinar assim também, né, o cara treina um pouco assim, dois meses, três meses, tem cara que não fica, tem um monte de cara que não fica, o cara vai embora, mas você sai de lá preparar pra qualquer coisa, igual os caras, até um dos slogan da Shoot the Box, que é forjado no ar, sabe o que eles falam? Não, tem alguma coisa assim, que eu já estou falando, e realmente é, os caras saem de lá... É, mas você vê que ele teve muito resultado, né, o Rafael, né, ele, os caras que ele pegou na mão dele, realmente eles subiram de produção, né, o Verdun contra o Rafael dos Anjos, os caras que tiveram lá com ele assim, os caras deram um salto assim, visível assim. Tem Ingo, tem vários caras, ele, vários caras, pô, pô, até como é que tá isso agora que você tá treinando com ele, imagina? Ele tem uma coisa assim, muito especial, o Rafael, eu até conversei com ele, falei pra ele, não só eu, também tem outras pessoas que falaram isso pra ele, ele tem uma energia muito boa, sabe? É aquele cara que por mais que você chega lá dentro, você sabe que o pau vai comer, que ele vai ficar te gritando na orelha pra sair na mão, mas é aquele cara que tem uma energia muito boa, sabe? Você chega lá assim, o ambiente de treino é bom, ele faz o negócio rodar gostoso, sabe assim? Isso aí, cara, faz muita diferença num treino. Tem lugar que você chega pra treinar, o treino é muito legal, mas eu sei, a energia pra esse lugar não é muito legal, não sei te dizer, mas eu acredito muito e sinto muito essa parada de energia, né, do lugar que você chega assim, é gostoso, você tá bem, tal, eu acho que isso aí faz fluir muito. E ele é um cara que faz isso lá, sabe? Isso, todo sente. Cria atmosfera, né? É, cria, é. Ele é especial. Sim, sim. E às vezes também o cara cria uma atmosfera dessa, daí chega um cara errado lá, o cara também não dura, não fica. Não fica, não fica, não fica, não fica. A gente fala muito disso lá na X-Coach também, lá aqui, lá é todo mundo amigo também. É, exatamente. O clima é muito bom lá. É. E aí aparecem uns caras meio errados, às vezes assim, você vê, puta, cara, não dura assim. É. Tinha um cara lá, tinha um cara uma vez que a gente tava treinando lá, daí o cara chegou, cara, moleque faixa branca, meu, mas era grande o moleque, forte. Chegou, meu, mal cheiro de cigarro, né? A gente falou, porra, cara, cheiro de cigarro no kimono, né? O Celso falou, ó, cara, tudo bem, tá treinando aqui, beleza, acontece, chegou, mas evita, né, da próxima vez. Ah, mestre, não tem como, né? Tomando cigarro, janela aberta, o kimono tá lá no banco de trás, sabe? O cara quis dar uma respostinha. Aí, meu, primeiro treino o Celso já botou pra treinar com alguém lá, falou, ó, vai com não sei quem ali, puta, deu uma massa no moleque, não voltou, cara, não voltou mais. É, já pra não ficar. É, mas, tu sabe, é aquela coisa, cara, é... O cara foi falar ali, fica quieto, pede desculpa, sabe? Desculpa, por favor e obrigado, né? Sim, sim. Acabou. Não, na nossa época lá de treino, lá mesmo, lá, a época que, puta, o treino era pesado, né, na época Ryan Grace também, ex-coach e tal. Treino de MMA, né? É, que a gente fazia terça e quinta lá, porra, porra, a energia era ótima, mas era... Era porrada, era porrada. Era treino de luvinha, todo dia fazia umas posições, fazia umas paradinhas, mas todo dia tinha lá de três a cinco rounds de luvinha. hora era cem por cento, hora um pouco mais, hora um pouco menos, mas assim, era sempre firme e quedava e levantava e ia em cima e trocava. Sim. E apareceu muitos caras lá querendo treinar, porra, eu quero fazer, eu não sei o que, mas nunca não ficava. Ou, por conta disso, da energia, ou tem muito cara que adora ser lutador, mas não gosta de lutar, né, né? Sim, acontece. Né? Cara, um amigo meu, ele é faixa pretal da Aliança e um amigo dele, dessas academias famosas aí, não sei o que tal, não, mas... E o amigo dele dava aula numa dessas academias de, sabe, que tem muitos esportes, essas academias grandonas que tem muitos esportes, tinha uma aula de jiu-jitsu e a academia dele que cuidava dos jiu-jitsu dessa academia. E ele tinha que viajar, ele falou assim, cara, vai lá, você pode dar uma aulinha lá pra mim? Puta, um horário só, tal. Ah, eu vou lá. O cara trabalha no mercado financeiro, então eu matava com horário livre e foi lá dar aula. Aí chegou lá, tinha falado que tinha um faixa azul e dois faixas roxas, assim, né? Ele falou, né, então vamos correr aí pra dar uma aquecida? Ah, então eu não gosto muito de correr, eu só faço uns palichinelzinhos, assim, faixa roxa. Ele achou meio estranho e tal, ele falou, ah, deixou o cara lá fazendo os palichinelos, né, correndo, aí ficou, ensinou umas posiçõezinhas e tal ali, umas coisas que ele sabia fazer bem. Falei, bom, agora vamos fazer um rolinho, né, vai você com ele, eu vou aqui com ele, aqui, vamos dar uma brincadeira. Não, 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 eu não gosto de treinar, não gosto de fazer rola, não gosto de rola. Faixa roxa, cara. Dessas academias aí, entendeu? Então, e aí ele falou, porra, cara, mas ele foi falar com o cara e falou, puta, cara, nem esquenta, é assim mesmo, porque depois você vai falar pro cara, você vai pressionar o cara, o cara vai na recepção da academia e fala assim, ah, é, putz, o cara lá tá me impressionando, o cara vai falar, porra, não enche o saco do cara, o cara tá pagando aqui mensalidade. É, então, aí tem uma linha teno, eu vejo, tipo, vamos dizer assim, o treino profissional, pô, o Veras, treinando, puxando o treino, o Veras é o maior carraço que tem, mas é um puta treinador, é um cara, ele é sinistro, ele é animal, já fez vários caras também, tudo que você pensar, já treinou com ele, assim, tal, e eu já cansei de ver, né, que chegar lá no treino, lá, o cara duro, o cara que treina, mas aí ele vai, puxa o físico, e pula a corda, e pula pneu, e levanta, e dá a joelhada no saco, faz não sei o que, porque o cara, ou o mestre, ou não sei o que, ou o cara para de vir, ou o cara faz o negócio chorando, reclamando, sabe, assim, e aí ele dá no meio dos caras, assim, mas ele, tipo, tira o melhor, mas aí é o caso profissional, né, eu lá na academia também, eu tenho um monte de cara que chega lá também desse tipo, assim, não que vai levar muito pra dizer, ah, não vou correr, ah, não vou, não sei o que, mas o cara que faz mais na boa, chega na hora de rolar, fala, mas eu tô meio dor aqui, aquela dor ali, fazer mais levinha, eu falo, não, sem problema, faz com o branco ali, de leve, faz com outro aqui, ah, você tá, não, senta, não tem problema, então, porque eu sei que eu quero fazer duro, e tem um monte de cara lá que quer fazer duro, e aprende, quer fazer, mas tem uns caras que não querem, o cara quer chegar lá, ele quer aprender, é o lifestyle do cara ali, de falar, pô, tirar fotinho, tirar fotinho pro kimono, gosta do ambiente da academia, tal, mas ele não quer tomar um amasso, ele não tem preparo, às vezes, pra fazer um negócio, porque, pô, você falando de semana, o cara vai tomar uma, de semana vai tomar uma, né, então, aí eu entendo isso, e hoje em dia, no mercado que a gente tá, se a gente quer sobreviver, cara, você tem que saber jogar com esses caras, porque nem todo mundo vai querer chegar pra fazer treino duro, tem o cara que quer fazer o treininho dele na boa, tudo bem, faz na boa, senta ali, até vai lá tua, aí os pouquinhos, às vezes, o cara até melhora, começa a criar mais confiança, fazer mais, tem uns caras mais graduados, igual você falou, que não quer fazer, então você tem que, porque é negócio, né, é business, se você for tirar, exprimir todo mundo ali, você... Igual, antigamente, que eles saiam do Ryan lá, fazer o cara pular da ponte, não, os professores aí, mais old school aí, hoje em dia, não conseguem viver do esporte, os caras tão mal, porque mudou, mudou, o cara tem que se adaptar. Nos Estados Unidos, eles focam muito em defesa pessoal, né, cara, você vê, os caras tem, meu, legião de alunos, assim. Eu tava com um, a semana, semana passada, eu encontrei um aluno, eu conheci o nome ele agora aqui, um aluno do Hillion, lá em Miami, dá aula, lá, tal, ele é personal, na verdade, até dá um negócio de jiu-jitsu, treina, e ele tá me falando que o cara pra treinar jiu-jitsu, pra fazer o primeiro rola, é depois de três meses, porque lá aparece mó, a justiça pega mais no pé, o cara cai, se machucou lá, e ele entra com um processo tipo de ferro. Que lá, direito civil é fudido lá. Então, ele falou que o cara fica três meses, mandar a cambalhota pra trás, dar a cambalhota pra frente, eu acho que deve ter casos e casos, deve ter uns caras que chegam e pegam mais rápido, e o que vão fazer, mas tem aqueles caras que não tem preparo, que não conseguem dar nenhuma cambalhota, tem a cambalhota pra trás, pra frente, você é de quadril, empurra, é empurrar o cara, fazer não sei o que, sei lá, aplicar um armlock, não sei o que, pro cara fazer o primeiro rola. Pô, se você segurar aqui um cara, três meses sem o cara treinar, na verdade ele não vai ficar três meses ali, ele já vai embora antes, tem que ter o cara na primeira semana. É, vai falar muito chato. É, você tem que, os caras, primeira aula do cara, ele vai fazer rolinho, fazer rolinho o quê? Um graduado, o cara vai falar, pega aqui, pega ali, empurra e tal, na verdade ia ficar ensinando ele, fazendo forcinha, repetir posição, vai pro cara dar uma suada, sentir o negócio, achar legal. É, o cara fica praticamente na aula particular, né? É, senão o cara vai embora. Senão vai embora. Não fique. É, que não tem graça, né? Chegar lá também, a gente vai lá, faz o aquecimento, o nego não gosta, o cara faixa preta não gosta nem de fazer aquecimento, né? O cara chega ali com o kimono, embaixo do braço, já dá uma enrolada, vê os caras correndo lá, dá um migué, conversa, aí chega lá, já senta pra rolar. O básico faz e dá uma alongada boa, porque tem dor aqui, dor ali, vou te alongar aqui pra soltar, aí dá uma pulada, balançada pra lá e pra cá, fala, tô pronto, vamos embora. Pega um menos graduado pra aquecer mesmo e vai embora. É que, eu acho que também, o lance do jiu-jitsu é uma, o lance da defesa pessoal no jiu-jitsu é uma coisa importante também, mas eu sinto que ficou muito relegado também, o pessoal sabia um pouco mais de defesa pessoal do que a galera de hoje, assim, né? Sim, é, jiu-jitsu esportivo total. Eu mesmo, eu aprendi só jiu-jitsu esportivo. Eu sei defesa pessoal por conta que, sei lá, do que eu treinei tudo a vida toda, então eu sei. Mas se for pegar, pra ficar fazendo aquela paradinha bem Helio Grace, tira aqui, tira ali, até vou saber uma coisa ou outra, mas é que hoje em dia, sei lá, eu não vejo... Mas é que os caras tão vendendo lá fora. É, mas então, é que lá fora ainda, sei lá, os caras tão em outro pé. Os filhos do Rory vão lá, tão fazendo um monte de vídeo institucional daqui. Aqui eu acho que não... Na verdade, eu acho que até vende, cara. Eu vou te falar porque, apesar de não ser a defesa pessoal nessa parada assim, apesar de não ser um negócio que eu acho muito legal, assim, não confio tanto, mas pra quem não treina mesmo, o cara vê isso e o cara gosta. Por quê? Igual, eu tenho na minha academia, eu tenho o Cravo Magá. Pra quem luta, tipo, você vê o cara do Cravo Magá treina, de repente vai falar, pô, mas não sei, mas pega ali, porque o cara vai socar, mas ele não tem a técnica exata do soco, ele vai chutar, ele não tem a técnica exata do chute, sei lá, ele vai fazer alguma coisa, ele não tem a técnica que a gente tem da arte marcial pra fazer o movimento. Porém, a ideia do cara é sobreviver. Não é lutar. A ideia do cara é uma situação real. Alguém que é despreparado, o cara chegou, abraçou o cara por trás, ele tem o reflexo de virar, ele meteu uma cotovelada na cara do cara, já meteu um chute no saco do cara, de repente uma pancada na nuca e correr. Entendeu? Então eu fico vendo eles treinar lá, já conversei com o professor lá e aí eu entendi. E aí é legal, porque aí você vê que é um pessoal assim que já não iria treinar boxe, não iria fazer jiu-jitsu, não faria muay thai, não fazeria uma luta assim, um arte marcial. Mas aquela assim, porque ele enxerga a defesa pessoal, ele fala, pô, eu quero ter uma chance e se acontecer ali eu quero ter uma chance. Então ele vai adquirir aquele reflexo. Aí é interessante. Você vê que o cara gruda no pescoço do outro, ele vai tipo, tira a mão, já dá ele um chute no saco, vira uma cotovelada no rosto, ou ele vai socar. Não tem muita técnica, mas é o cara golpe reto um em cima do outro. Pá, 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 pá. Aqui numa situação real, se o cara bate no outro ali, o cara sente e ele sai fora, agora ele falou, é chance de sobrevivência. É, e briga, cara, normalmente, né? É rápido, é quem bateu primeiro. É rápido, cara. Tomar dois socos, separa, acabou. Não fica os caras ali duas horas rolando no chão. Então, assim, aí, depois comecei a entender mais, assim, é interessante. E é o que os caras vendem jiu-jitsu lá fora. Essa é a defesa pessoal, você tem uma reação. E aí, um outro, acho que migra pro esportivo, começa a querer fazer e tal. Mas os primeiros é a defesa pessoal. É, eu acho que pra... Porque aqui no Brasil, jiu-jitsu cresceu por causa dos Gracie, eram os caras invadindo a academia, desafiando. Tá lá o cara do Krav Maga ali, ensinando os tiozinhos, chega e o cara falou, ah, vou enfiar a porrada em você, aposto que não sei o que e tal, blá, blá, blá. Aí, foi uma maneira de difundir o esporte, mas, né, isso... Não, o Hélio soltou até num jornal lá, né? Eu não me lembro agora, mas é tipo assim, num jornal lá no Rio, lá. Se você quer ter a... Eu não lembro, a cara quebrada, não sei o que, o babó, tipo, toma uma surra, não sei o que lá, ligue pra mim. É o anúncio do jornal, é. Tipo, porque a ideia era desafiar todo mundo, porque ele ia bater nos caras, ele era um cara franzino, né, tal. E batia nos caras, todo mundo ficou impressionado, falou, pô, o cara realmente é bom. Sim. E aí, é onde foi mostrando eficácia, aí veio o UFC, né, que os caras criaram aquela parada, pô, o Royce pequenininho lá, batendo aqueles gigantes lá, e aí comprovou que o jiu-jitsu, a arte marcial mais complexa. Cara, você já chegou a assistir de novo aqueles vídeos do Royce, ou o evento inteiro? Sim. Você viu as chamadas? Eu não vou lembrar. Ah, que mostravam o cara fazendo os golpes? Não, as chamadas, cara, era o negro, era o sangue, quebrando osso, que não sei o que, é uma coisa que, meu, que os caras mudaram muito, né, hoje em dia, né? Hoje em dia é esporte, né? Era mais selvagem, né? É. Mais selvageria, né? Era vendido como uma coisa mais selvagem possível. Eu lembro, eu e meu irmão, a gente saía correndo pra trás dos VHS pra ver, meu, aquele negócio, meu, a chamada era o negro chutando o dente do carro, voando, e eu falava, puta, que tesão. Não, e você via aquela, tipo, lá, ninjitsu, você fala, pô, ninjitsu é animal, você nunca viu ninjitsu, né? Pô, ninjitsu, aí viu o cara treinando, o cara dava 50 socos no cara em dois segundos, falando, nossa, esse cara é um animal. Aí o cara lá, tipo, kickboxing, aí boxe, aí jiu-jitsu, puta, eu lá no interior eu não conhecia jiu-jitsu ainda, eu fui conhecer com o Low Royce, vendo o Royce lutar, e aí eu fui procurar saber, tal, 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 mas não tinha internet pra pesquisar o que é jiu-jitsu. Sim. Então eu fui atrás de onde dava pra descobrir, e aí descobri que era parecido com o judô, que era uma luta prima, tal, 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 e hoje eu sei que, na verdade, o judô que veio do jiu-jitsu, que foi passado informação diferente na época pra mim, né? Sim, sim. Então, e aí você queria ver aquela, pô, Kung Fu, campeão internacional de Kung Fu, você fala, nossa, esse cara chutando, caralho, você fala, nossa, chegava na luta e não tinha um golpe desse. Aí ela, pancada, um minuto, acabou a luta. Acabou a luta. Aí uma ou outra passava disso, aí passava dos três minutos, eram os dois mortos, um tentando bater no outro assim, mas morto, e às vezes prolongava aqueles dez minutos chatos pra caramba, né? É, que não acontece nem nada. Mas geralmente era rápido, né? Não dava tempo de cara dar um chute rodado daquele. O cara vinha pra cima e o pau comia, né? Era mais, era briga, né? É, começou, eu acho que começou a ter essas lutas, assim, eu tive no K1, nesses eventos. Você lutou, chegou a lutar? Eu lutei o WGP, cara, eu fiz uma, que hoje é o maior evento da América Latina. Nessa tua pausa aí entre o UFC, você lutou, né, esse WGP. Eu lutei o WGP e eu já lutei uma, fiz uma luta de moita aí na Tailândia também. Tá. Aí lá na Tailândia eu não acaltei o cara em um minuto e pouquinho. Porra, mas brabo lá, hein? Você lutou com tailandês? Então, não, era um gringo que tava lá, por causa de peso, né? Meu peso, praticamente, não tem tailandês, né? Ah, os caras são menorzinhos. É. Mas, cara, surreal. Eu fui, eu tava pra lá, fui meio que ficar de férias um pouco e treinar. Aí eu fiquei, era pra ficar uns 30 dias. Aí eu acabei esticando, fiquei uns 70 lá. Muito animal, né? É um lugar que eu quero voltar, é sensacional a Tailândia. Aí... E falaram que é tipo um filme pornô, assim, né? Cara, tem de tudo, cara. A noite de lá é surreal. Sim. É surreal. Lá é pesado, é tipo assim. É pornografia pra caralho, é putaria pra caralho. É o que você quiser, tem lá. Sim, sim. Tipo, pra todo gosto lá. Sim. E... Só que eu fiquei mais em porquê, né? Em porquê, cara, tipo, é praia, né? Porque você foi devastado, né? Pelo tsunami, né? Eu acho que não. Não, foi o lugar onde teve tsunami, não foi porquê? Ah, eu não sei te falar, cara. Tá. Não sei te falar. Tá. Mas, puta, animal, porque é cidade praiana, puta, clima gostoso, lotado de gringos, só gringos. Cheio turista, muito inglês, né? É, é, é tudo que é lado, cara. A Europa, puta, pra gente é barato lá. Imagina pros caras que ganham cinco vezes o que a gente ganha. E pra eles... De graça. E é bem mais perto. É, do lado. Aí, fui pra lá, treinando e tal, pá, pá, pá. Aí, surgiu por... Aí, no início, eu falei com ele, falei, pô, você consegue colocar o papel de uma lua? Eu tava lá uns 30 dias já treinando lá. Falei, cara, eu consigo sim, você quer? Diz o quê? Falei, quanto você tá pesando, mais ou menos? Falei, ah, eu tô com isso. Você caiu numa academia lá, qualquer? Não, então. Tem um brother meu, chama Léo Elias. Ele é aluno do Veras. A gente treinava junto. Ele começou, a gente começou meio que treinar. Eu já treinava já há um pouco mais de tempo que ele. Ele era do boxe, ele migrou pro Muay Thai. Nunca quis lutar MMA, mas ele queria Muay Thai e tal. E era um cara super talentoso e tal. E aí, ele foi lá pra Tailândia com uns 21, mais ou menos. Fazer um camp, ficar um tempo lá treinando e depois volta. E nessa de ficar um tempo, ele ficou lá uns sete anos, oito anos. E ele lutou muita coisa. Chegou a disputar título mundial e tal. Foi bem assim, sabe, como atleta. E aí, ele meio que tava bem pra voltar e fizeram uma proposta pra ele pra ele assumir uma academia lá. Pô, você não quer assumir aqui como treinador? Teve muito brasileiro, veio muito tal, total. E, putz, os tailandeses não falam nada de nada. Ele meio que só rosa. Só. E aí, ele, ah, pô, vou ficar agora daqui já, pô. Ficou sete, oito anos lá, sei lá. Hoje, ele já tá lá uns 13 anos, cara. E ele é um dos maiores treinadores da Tailândia. Uau. Ele tem, ele é um pouco mais novo que eu, ele deve ter uns, tem três por aí. É sinistro. Visão, aquele cara inteligente, sabe, é mais novo. Então, ele já, 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 já tá um pouco à frente dos caras, sabe. Sim. E o tailandês é muito assim, você vai chutar lá, assim, ele vai te dar uma corrigidinha. Mas aí, ele vai fazer esse chutar até se acertar. Vai, vai, vai. Aí, ele já não, para, vira mais aqui, ajeita mais assim. O tailandês já não tem que ter esse tato de te ensinar. É mais natural. É chuta, tu vai chutar mil vezes ali, uma hora você vai acertar. É tipo isso, entendeu. E aí, ele já não, já tem mais a correção. Lá é tipo o futebol, né, cara. Que nem os molequinhos jogando pelado aqui. Você tá andando em algumas ruas, você vê umas casas e tem um saco pendurado. Sim. Lá, em vez de, vários pais, em vez de mandar as crianças pras creches, leva na academia, conversa com o treinador. Pô, deixa meu filho aqui, bababá, eu sonho que ele possa ser lutador. Você não pode aceitar meu filho, sei o quê. Aí, eles pegam. Aí, eu lembro que na época, chegou, eu tava treinando lá, chegou uns três, quatro molequinhos. Pequenininhos, devia ter uns seis anos, sei lá. E aí, eles treinavam duro, cara. Prendia a corda com pneu, mandava o moleque sair correndo na rua, sabe. Com seis, sete anos. Eu fazia esparra, botava a lua na mão dos moleques, um saia na porrada com o outro. É surreal, surreal. E, aí, voltando à luta. Aí, fechei, falei com ele da luta e falou, não, demorou, quanto você tá pesando? Eu falei, ah, uns oito, oito, mais ou menos, tal, tal, tal. E falou, vixi, tá pesado, vamos ver. Aí, foi por foto, mandou pro cara, aí não teve nem pesagem. Falei, arrumei um cara, tal, não sei o que, tal, 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 vai lutar. Vai lutar tal dia. Aí, beleza. Aí, puta, dá aquele gelo, né. Porque sempre treinei bem em pé, eu gosto. Pô, Tailândia, lutar lá, Muay Thai, cotovelada, mano. O pau come lá, né. Na cara, pode rasgar a cara toda e tal, né. Ajoelhada. Ajoelhada, é tudo, né. Chute na perna. É tudo, né. Vai acontecer qualquer coisa. Canelada na perna. Aí, falei, ah, vambora. Aí, ele falou, ah, quando? Semana que vem. Tipo assim, você fechou no dia, não me lembro agora, tipo, numa quarta-feira e vai lutar na outra sexta. Você quer, você quer, tá aí. Agora, vambora, né. Aí, beleza. Aí, eu falei, pesagem, né. Falei, não, não, não tem nem pesagem, não. Cara, mandei foto, foi que é mais ou menos o tamanho, beleza. Entendeu? É uma foto. É, porque assim, quando chega nos eventos grandes, esses eventos mais picai, tem a pesagem. Os eventos menores, os caras parece que nem fazem, né. Aí, foi um evento lá, foi no ginásio lá de Patongue, né. É legal, é muito gringo lá sentando e tal, os caras assistindo e tal. Beleza. Tô lá e vendo como é essas lutas. É como é essa luta de criança, cara. Pela 10 anos, assim, eles saíram a mão, um chute na cara do outro, o moleque que cai nocauteado. Criança. Aí, depois, outros caras lutando. Ah, rapaz, rolava uns nocautes, pau, o cara caía. Não tem um médico, cara. O cara entra lá, dá dois tapas na cara do cara, assim, arrascada pela perna, o cara acordou, vida que segue. Vamos lá, vem o próximo. Aí, sem falar, já começa a pensar, porra, né. O que eu tô fazendo aqui? Porra, tinha que ter ido na praia. Porra. Aí, legal, mas você já fica, porra, então eu tenho que bater, eu quero quebrar o cara, não pode nem ter risco aqui, né. Se eu apanhar, tô fodido. Aí, pô, e sem falar que, tipo, tem aposta, mano, né, gritando e tal. Parecia que tava, tipo, no comitê, manja, o Dragão Branco, comitê, os caras lá, assim, gritando, assim, chacoalhando dinheiro. Tem dois filmes, tem um filme do Van Damme, que é aquele kickboxer, que é o irmão dele que fica aleijado, que é aquilo lá. Tipo, lá, o cara se machuca e os caras jogam o cara lá na rua, lá. Deve ter sido alguma coisa parecida com isso, fora a papagaiada, que é o filme, né, tal. Sim, sim, sim. Mas deve ter sido. Mas a ideia veio daí. É isso, tipo, a puta, não tem manego. Ah, perdeu, toma aí, vai, entra o outro pra lutar. Não, surreal, surreal. E tem uma, tipo, uma bandinha atrás que foi tocando aquelas músicas tailandesas. E tem um, antes das lutas, tem um ritual também, né? Tem, os caras, eles entram, faz uma dança lá, tal, uma apresentação. E eu até falei pra ele, pô, eu não sei dançar, não sei fazer. Aí ele falou assim, não, não. Aí eles até ficam treinando essa parábola, foi um negócio bonito e tal. Aí ele falou, não, você vai passar. Aquele negócio na cabeça, né? Acho que é Moncon, se não me engano, que chama. Aí você vai passando, aí ele falou, não, você vai chegar, vai botar. Só que eu tive que colocar o Moncon, colocar todas as paradinhas e tal. Falar, você vai entrar lá, vai passando a mão na corda. Cada vez que chegar num canto, você vai cumprimentar, tal, 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 não sei o quê. Eu fiz toda a parada dele lá. Não dancei, mas teve vários caras que fizeram isso, né? E aí, pô, então, aí vamos pra luta, né? Aí começou a luta, assim, andando. Eu já larguei uma outra mão bem dura no cara. Eu senti o cara dar uma assustada, né? E eu não lutei no estilo de Muay Thai, posição de Muay Thai e tal. Eu lutei do jeito que eu luto, como se fosse briga. É, tipo aquela coisa assim, né? Com a mãozinha pra frente e joelho, assim. Mais flexionado, mais baixo, assim, pra dar a alavancada. Aí fui marcando, marcando, tal. Aí ele deu um chute, aí deu umas bicas nele. Eu fui, aí ele já ficou meio assustado. Começou a rodar, 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 rodar. Aí eu dei umas três que entrou, assim, meio que raspando, mas pegou, assim, mais ou menos. Aí ficou bem assustado. Daí tem uma hora que ele ficou meio assustado. Eu meio que soltei dele um cruzado. Pegou meio que atrás da orelha, assim, na cabeça. Assim, ele caiu, bum! Isso é um minuto e dez, sei lá, um minuto e quinze de luto. Aí ele botou as duas mãos aqui, ó. Não levantou, não. Eu tenho certeza que dava pra ele levantar, mas ele não quis levantar. Foi arrombado, arrombado. Parou, parou, parou. Aí eu tenho que falar com o Léo. Porra, aí, porra, da hora, legal. Eu falei, tá vendo? Dá pra lutar, isso aqui, tal, tal, tal. Eu falei, porra, será que dá pra aquele cara levantar? Não, mano. Isso aqui é... Ele falou, mano, que os caras lutam direto. Tem luta que os caras estão, por exemplo, tomando um atraso muito ferrado. Às vezes os caras deixam, porque o cara fala, porra, preciso lutar semana que vem. Eu vou lutar não sei aonde, sabe? Os caras vivem disso. Então, se os caras tomarem um atraso, sei lá, fica fodido ali um mês, o cara um mês sem lutar. Tem um mês sem ganhar. Entendeu? Aí ele falou, na hora que você acertou as primeiras bombas no cara, o cara viu que já não dava, ele ia tentar te pegar em alguma coisa, com a tovelada de encontro, alguma coisa e tal. Na hora que você acertou uma bomba, já zoou ele, ele falou, mano, não vou. Viu que não vai ganhar de você, já desiste. João, vê se você acha alguma imagem de escada de WGP, WGP? Essa da Tailândia tem no YouTube também. Tem no YouTube? Tem, tem ela inteirinha. Inteirinha, né? Um minuto e meio, né? O WGP também tem, também. E aí, cara, você ficou lá, desde que ficou 70 dias? Aí, puta, eu peguei a graninha lá que eu ganhei, fui lá pra uma ilha, lá chama Pipi, Animal, 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 Animal. Aí a galera fica lá, tipo, um, dois dias e vai embora, né? Eu fiquei 10, 11 dias lá. Sei, sei. Passeando, Animal, eu fiquei lá curtindo e tal. Ah, surreal. Ah, tinha até um bar, tem um bar nessa ilha, que tem um ringue. E aí tá os gringos lá, e aí pode subir lá e sair na porrada. Aí os caras falam, quem, tipo assim, ganhar, ganha... Eles falam que é o... O... Ai, como é que chama? Tem um baldinho lá, agora me fugiu o nome. De bebida lá. Que é, os caras jogam, tipo assim, meio litro de vódicos, de energético. Um baldinho mesmo, assim. É cheio de canudinho e você vai bebendo. A galera bebe na galera e vai e tal. Sei. Aí eles dão isso aí pra, tipo, pra quem ganhar a luta. Aí os gringos sobem lá, mano, tudo bêbado e saem na porrada, mano. Putz, os caras... Mesmo esquema, não tem um médico, não tem nada, o cara cai lá mal, mano. Pra ganhar o baldinho. É. Putz, meu. É que a ideia, entendeu? A ideia é sacanagem, eu quero botar o negócio, bota a proteção e tal, as uvas são grandes. Sim, sim, sim. Mas tem uns gringos grandes, lá tem uns suecos, lá tinha uns caras, assim, parecia uns avatares, esses caras, um grupo, assim, uns seis caras, assim, tinha, tipo, uns dois metros, assim. Esses caras lá bebas. Os vikings, né? É, é, tipo o vikings, os caras grandes, cara. Pô, Deus me livre. E, cara, e como é que foi a tua jornada, assim, até o TUF? Porque você começou a ganhar umas lutas, né, cara, com um histórico muito bom, né? Tava indo muito bem ganhando. Aí você entrou pro TUF, foi isso? Te selecionaram? Eu tava, pô, eu tava vindo bem, né, a MMA Nacional. Aí saquei, tipo, fazia, sei lá, umas quatro vitórias boas. E aí, eu tava, não, minto, eu acho que tava com umas cinco, seis vitórias, assim, legal. Sobram uns caras bons. E aí eu entrei no GP, tava só cara fera. Tava eu, o Hernani Perpetuo, o... O... Ai, peraí, queijo o nome do cara. O Crocotap. E tinha mais um que eu não me lembro agora. Quem que era? Acho que era o Zezão Trator. Era todos os caras que estavam top na época, que estavam ganhando de todo mundo. E era um GP lá e tal. E aí eu acabei perdendo, tipo, o Crocotap por ponto, né? E eu tava meio que perto pra assinar. A gente já tava, tinha uns caras sondando, a gente tava já conversando. Porque, pô, eu tava ganhando, assim, umas vitórias boas. E era sempre sobre os melhores que tinham. Hoje em dia, os caras escolhem muita luta, né? Na minha época, não tinha essa. Porque não tinha muita luta. Então, quando tinha, você pegava a que tinha. E era sempre com os caras duros. Aí, puta, teve que voltar tudo de novo. Aí eu fui, papapá, e meti, acho que eu tava de sete vitórias seguidas, bem. Aí teve a oportunidade de fazer a luta, de fazer a seletiva do Tuff. Foi no dois. E aí eu fui passando, fui passando até o Celsinho. Tava comigo, ele chegou na final comigo. E aí que era, ia ser pra, acho que, setenta e sete sete. E aí, porra, a ideia era, porra, entrar nós dois, né? E aí, de última hora, ele ficou até os últimos. Que ficou, se eu não me engano, foram, eu acho que setenta pessoas, cinquenta pessoas. Acho que foi cinquenta pessoas de, sei lá, oitocentas. Chegou lá. Aí, eles falaram, ó, não vai ter mais a categoria setenta, vai ficar só o sete sete. Aí, foi nessa que eu entrei. E aí, lá, foi surreal, né? Só cara bom, senadores e tal. Foi animal. O diretor do programa, você lembra quem era? Eu não lembro o nome dele, mas, puta, eu já trombei ele em festa. Muito sangue bom, barbudinho. Cara, eu não lembro. Eu tenho um amigo meu que dirigiu aquele lá do Tio Sonnen e do Vanderlei. Que se chama Johnny Martins. Eu acho que não era o mesmo. Acho que trocaram. É um barbudinho. Ah, então é outro cara. Ele não é barbudinho. Olha lá, ó. É tanto que você vê se a postura, tá vendo? A postura é um pouco diferente da que os caras lutam. Eu até chuto, mas eu não chuto muito. Eu tenho que pegar mais de mão. E esse cara foi duro, cara. Eu acertei muita porrada nele e ele não caiu. Até hoje, se eu não me engano, ele é o campeão do WGP. Na categoria, acho que até oitenta que a gente lutou. Mas Moitai, né, cara? Moitai, por exemplo, o cara veio te dar um chute ali. Eu pego de encontro. Os caras bloqueiam, né? É, o cara dá uma levantadinha no joelho. É. É diferente. Marco a mão e só eu jogo a mão dura. Ó. É pancada. E eu, como treinei, eu treino com o Vera há muitos anos. E é muito cara bom do Moitai treinar com ele. Pedir treino, fazer o treino. Então eu treinava muito com esses caras. Então, os caras eram bons mesmo, tecnicamente, assim. Se eu ficasse... E aí, o Vera não era MMA, era só a parte em pé. Se eu ficasse na técnica com os caras, tocando e tal, 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 eu ia ficar tomando atrás dos caras. Então era só a mão dura. Só a pancada dura. Era direto, cruzado, cruzado, direto. E aí, eu comecei a pegar muito golpe de encontro. Então eu ficava marcando, quando os caras jogavam, eu pegava junto. E aí eu comecei a derrubar os caras. Aí foi onde que eu fui descobrindo. Falei, a mão dura tem. Eu precisava pegar o tempo, né? Eu fui pegando o tempo. É onde eu comecei a nocautear os caras, tipo, no treino. Tem um caixa igual na direita, né? Tipo, o Wanderlei Silva também tem essa direita justa, cara. E eu pego muito junto. Eu marco e aí eu pego junto. E aí, pô, treinando, tipo, boxe com o Otas. O Otas melhorou muito a minha mão na época do Tuff. A gente fazia 30 rounds de aparador toda semana. 30. E ele, aquele aparador... E ele botou muito volume na minha mão. Alinhou ela, sabe? E aí eu cheguei no Tuff, fui lá, comecei a derrubar todos os caras lá. Estava afiado. E aí, depois, treinando com o Pitch também, que é boxe também. Ele foi melhorando também, alinhando. Aí foi fazendo bastante... Hoje em dia é o que eu faço. Eu trabalho minhas qualidades. No dia a dia até é lógico. Pego uma coisa ou outra que eu preciso melhorar e tal. Mas quando eu fechei uma luta, eu esqueço todo o resto. Eu treino só que eu sou bom. Só que eu sou bom. Pô, o meu bom é fazer isso, isso, isso. Eu só treino isso. Só treino isso. Só treino isso. Posso lutar com o Zé, com o João, quem for. Ah, o cara é bom nisso. Pô, olha aqui. Eu vou treinar porque eu sou bom. Eu não vou ficar preocupado porque o cara é bom. E, cara, dentro da casa lá do Tuf, como é que foi? Porque eu vejo o depoimento dos caras falando. Falando que é a coisa mais difícil que eles já fizeram na vida. Porque tem a pressão do corte de peso. Que até acho que foi isso que foi o teu papo com o Minotaro, que teve aquela polêmica. Porque você teve que ficar tempo mais cortando o peso. Não foi isso? Na verdade, tive que tirar duas vezes o peso. Ali foi o seguinte. Para entrar na casa, minha primeira luta foi contra o Jambo. O Jambo era o principal atleta dele. Sei lá, até oito e quatro. Se não me engano, na época. Quero dar a Tim Nogueira. Isso. E já tinha lutado fora, em vários lugares fora. Ele fazia, se não me engano, oito e quatro. Mas no caso, na casa, era sete e sete. Sete e sete. Você tinha que bater sete e sete. Era sete e sete. E você estava pesando quanto? Eu estava uns oito e quatro. Mais ou menos. Oito e três, oito e quatro, três, oito e quatro. Mas isso eu estou falando da primeira luta. Que é aquela primeira luta do programa. Quem ganhar entra na casa. Aquela tem que ganhar para ficar. Isso, se eu não me engano, são trinta e... Foram trinta e quatro caras. Trinta e quatro caras, né? Para ficar dezessete. Isso, para ficar dezessete. Aquela luta pela morte. É, é a luta que você tem que ganhar. Puta, todo mundo nervoso. Porra, é para lutar da vida e tal. Caramba. E eles avisam, tipo assim, a gente ficou já pré-selecionado. Mas eles só confirmam isso faltando, acho que uma semana. Para você fazer a luta. Todo mundo está treinando, está bem. Mas, porra, semana que vem você vai lutar. Pá, que choque, né? Aí, pô, chegou lá, pô, vai lutar com o Jampo e tal, tal, tal. E você vai saber no dia antes com quem você vai lutar. Sabe? O total do dia chega na hora lá e fala, ó, amanhã pesagem, tal, tal. Aí tem o doping à noite e pesagem. Teve o doping à noite? Eu não me lembro se teve naquele ano. Mas, bom, você quer ficar lá pesando no outro dia e luta. Aí, com ele. Aí, pô, é aquela hora. Você tem um dia para olhar uns videozinhos do cara, preparar o que você vai fazer e sair na porrada, né? E, pô, eu fiz uma luta dura com ele. Ele é duro, cara. Pô, fizemos uma luta bem dura. Aí, eu acabei conseguindo acertar uma mão nele no primeiro round. Que ele caiu, caiu em cima dele batendo, assim. Ele conseguiu recuperar. Aí, segundo round, ele já veio mais pegando, mais tal, tal. Aí, vai dando aquela cansada. Aí, eu acertei outra bomba nele. Ele caiu, eu caí em cima dele. Dei tudo. Tudo que eu tinha ali. E ele não apagou. E o juiz não parou. Podia levar, mas não parou. E aí... Aquela que você fica olhando para o juiz. É, eu acertei tudo, tudo. Aí, porra, aí foi. Acabou a luta, acabou sendo por pontos. E aí, os caras deram a luta para mim e tal. Venci, beleza. Aí, a gente entrou na casa. Aí, ficou uma semana gravando abertura. Mais relax. Fazer uns treinos mais uma semana. Porque está todo mundo ferrado das lutas, de tudo, né? Aí, beleza. Agora vai começar as lutas. Aí, teve o primeiro do nosso time que lutou. Ele acabou perdendo. Aí, teve o segundo do nosso time que lutou. Acabou perdendo. Aí, terceiro e tal. E você ficava isolado dentro da casa? Você não podia falar com ninguém, tipo isso? Ah, sim. Você ia para casa. Não, não, não. A gente ficava numa casa na Granja Viana. Ficava todo mundo lá. E tinha um quarto que era do nosso time, o time Amarelo. Um quarto que era o time Verdun e o time Nogueira do outro lado. Tipo Beliche, aquelas coisas assim. E aí, as áreas comuns, todo mundo junto. E essa é a parte mais difícil, né? É, lá, na verdade, no começo estava animal. Todo mundo estava feliz, né? Só que vai ficando foda. Porque você está lá, a convivência, e assim, a gente acordava de manhã, todo mundo animadão. Vamos lá. E você acordava assim, abre o olho, deixa o cara com a câmera na tua cara. Aí você levanta, sei lá, vai escoar os dentes, vai bater uma proteína, um negócio para sair para o treino. Ah, acelera todo mundo lá, tal, vamos, vamos, vamos. E os caras toda hora com a câmera na tua cara. Aí sai dali, põe muita na van. Sem falar nada ou eles, tipo, direcionavam assim? Não, ninguém ia falar nada. Só ficava observando. Até a gente puxava assunto com os caras, ficava sacaneando os caras assim, sabe? Tirando onda. Aí os caras até davam risada, mas os caras não podiam conversar. Acabam mudo. Aí passando uns dias, assim, tanto atisual, uma hora ou outra alguém falava alguma coisinha, mas eles não podiam falar. Sim. Nada, se ele batesse um papo com você, tipo, ia dar problema para ele. E ninguém podia ter contato com ninguém fora. Aí a gente entrava na van, pegava, sei lá, 40 minutos, uma hora que era meio longinho, a academia, e chegava na academia para a gente poder treinar. A academia animal, estrutura, tal, só treinador fudido e, pô, você estava treinando com só cara bom. E era assim, ninguém queria perder para você no treino, né? Imagina. Então era competitivo. Só que assim, aí um foi ganhando amizade com o outro, então todo mundo respeitava o cara no treino. A gente treinava firme, mas respeitava. O cara tinha que lutar e torcer pelo cara, né? Mas a gente sabia que podia se enfrentar lá na frente. Então falava, o problema vai ser lá na frente. Por enquanto, estamos tudo junto. Depois a gente vê, é isso aí, né? E legal. E aí, então, é o primeiro do meu time que eu vou perdendo, é o segundo do meu time que eu vou perdendo. Aí eu era o terceiro a lutar. Pô, e eu estava, pô, eu vejo os caras assim, quando o cara perdeu, tipo, é o sonho do cara, né? E eu vi os caras lá mal, falava, mano, eu não vou passar por isso, cara, eu não vou passar por isso, nem ferrando. Aí botaram a cabeça, aquela cabeça assim, tipo, vou ganhar de qualquer jeito, pode ser quem for. Aí, a primeira luta era com o cara do boxe, do Dória e tal, e era para mim ser uma luta boa, sabe? Falei, pô, legal, o cara é durinho e tal, 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 mas era luta boa. Legal. Fui lá, bati meu peso e tal, não sei o quê. Cheguei na pesagem, pesagem, não me lembro, cinco da tarde. E o cara não vinha, não vinha, não vinha, não vinha, não vinha. Aí eu apertei para os caras do time dele, falei, pô, mas você viu o cara, não sei o quê? Falei, pô, cara, ele estava aqui, mano, mas ele saiu parece que foi no hospital, falei, não sei o quê. Falei, mas como assim? Tal, 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 tal. Aí a gente ficou nessa daí, vamos resumindo. Esse problema, ela estava batendo peso, teve complicação. É, não, então, os caras falaram, ele estava com uma dor no joelho, mas aí os caras falaram, ele não estava com o joelho ruim, não, mano. Aí, pô, você falou, será que o cara afinou, sei lá que tal? Acontece. Tem quem, os caras que, né, e aí eu não conheci ele. Então, para mim, estava isso. Aí, até que chegou a noite, os caras falaram, ó, ele não vai lutar mesmo. E isso segurando o peso. Era cinco da tarde, eu estava com oito quatro, sete sete. Ah, eles não te pesaram. Eu fui lá e bati o peso. E fiquei aguardando o cara, porque eu achei que eles estavam aguardando, talvez ele ia vir. E ele não sabia direito o que ia fazer. E aí, ficou nessa daí, o seguro, eu pensei, até oito horas da noite. Era até cinco. Pô, estava no excesso, morrendo de sede, assim, cabeça mal, tal. Pô, mas o cara devia ter te pesado e tirado do caminho, liberar você. Mas ele não sabia direito o que ia fazer, como ia acontecer, não sei. E aí, eu fiquei nessa. Aí, beleza. Aí, o cara, tal, tal, tal. Aí, o cara falou, aí o Rafa acordou, ele chegou com o problema e falou assim, Fábio, o cara, é o seguinte, o cara não vai lutar. O cara percebeu um problema no joelho, pegou alguma bactéria, não sei o quê. O cara vai ficar lá no hospital, tal, tal, não vai lutar. E eles vão trazer outro cara no lugar pra você lutar. Aí, ele falou o seguinte, como você bateu o peso agora, pra você poder recuperar, eles vão marcar a sua luta pra daqui uma semana. Eles vão trazer o cara e daqui uma semana você faz a luta, você pode recuperar, tal, pra ficar bem. Justo, né? Aí, ele falou, mas quem que é o cara? Aí, ele disse, ah, eu falando de tal, que era um cara que tava na seletiva. E eu conhecia ele. O cara do Paraná, um moleque de sangue bom, tal, 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 mas um moleque totalmente de luta em pé, né? Aí, eu falei, pô, esse cara tá boa, né, mano? E eu tava já com sangue no olho, né, de lutar, né? Eu falei, eu falei, Rafa, fala o seguinte pros caras, pros caras, me dá um dia. Eu recupero o peso e eu bato o peso de novo. E eu luto com esse cara. Os caras, pô, não é, tal, pô, dois dias, perder tudo aí, vai ficar, tal, tal. Falei, não, confia, pode ir que eu vou. Ele falou, ele falou, ah, isso aí, campeão, eles gostam, né? É isso aí, sangue no olho, vambora. Aí, falou com os caras e beleza, ficou assim. Recuperei o peso no outro dia, no outro dia, fui lá e voltei e estapou 8,3, tal. Depois voltei de novo pra 7,7 no outro dia. Bati o peso, tô lá esperando a pesagem. Foi difícil bater de novo, não? Ah, foi foda, cara. Porque eu vou bem até 80, tá tranquilo. Sim. Agora os dois, três últimos, é foda. Você vai, você não desce. Porque imagina que você já devia, por mais que você tenha reidratado, você devia estar desidratado. Não, sim, você tá mal a cabeça, cara. Não deu tempo de reidratar geral, né, cara? Mas é aquilo, eu botei na minha cabeça, pô, é a minha oportunidade, é o meu sonho, é a minha chance, ninguém vai tirar, agora é a hora. Eu tava com a cabeça pronta, eu não queria voltar uma semana pra tal e ficar pensando nisso. Queria matar ali. Resolve. Aí, pô, eu cheguei lá, achei o peso, tava esperando o cara entrar. Aí, de repente, pau, bate a porta, quem que entra, entra o jambo, que eu tinha acabado de vencer uma semana atrás. Caralho, mas não era outro cara? Aí, foi lá, subiu o peso, ah, tal. Aí, fez aquele show, né, tal. Ele até depois falou, pô, irmão, foi nada com você não, aqui, tal. Falei, não, tranquilo. Pá, vamos agora de novo, você, pá. Aí, vai, vamos embora, né, tal. Mas fiquei com ele na cabeça, né, falei, pô, mas não era outro cara? Vou falar que era outro cara, não era esse aí. Aí, eu fui falar com o Rafa, mas não era o mano lá? Aí, falou, ó, esse cara, é o seguinte, era pra ser, mas aí o Minotauro pediu pra trocar pra esse cara, que, pô, era o atleta dele, já que era o time dele, que ele podia escolher o cara. Aí, o Danoide falou, pô, não, você é o Minotauro, você é o cara, e realmente é teu time, então você escolhe. Ele falou, então eu quero que volte o jambo. Falei, beleza. Falei, porra, mas se eu soubesse que era ele, eu tinha pedido a semana, porque eu sei que o cara é duro. Eu fiz uma luta dura com o cara, tinha se ganhado mole e tranquilo. Aí, voltei, cabeça, muda tudo o jogo, o que eu vou fazer e tal, e outro dia, luta, né. Aí, tal, não sei o quê, vambora. Aí, chegou lá, fui pra lutar, falei, nada, quieto, tal. Pá, pá, lutinha, pá, pá, começo a luta meio morna, aí te deu uma apertada aqui, outra ali e tal. Aí, ele mudou a estratégia dele. Primeiro, ele quis sair na mão nesse aí, só quis ficar me agarrando, então já mudou e tal, não sei o quê. Aí, faltando, sei lá, uns três minutos de luta. A gente meio que tromba assim, meio que pega o dedo no olho dele assim. Aí, ele afasta, não sei o quê. Aí, avancei com cruzado e pegou, eu fui cobrindo ele com o direto, aí ele colou na grade, eu meti meio que a mão assim, meio que nele assim, fui dando, assim, só com a direita. Deu umas duas, três, ele caiu, aí eu caí em cima, bá, 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 e o juiz parou a luta, né, nocaute. Ah, meu, na hora que deu aquilo ali, aquele negoção, eu falei, porra, eu tava puto com os caras. Eu sei que o cara não fez nada, mas ele tava vendo o lado dele, eu tava vendo o meu, né. Aí, puta, na hora eu vi ele assim, ó, falei, essa é pra você. E aí, ele ficou puto, porque eu falei, essa é pra você. Tanto que maior galera fala, pô, aquela vez você xingou o milotauro, eu não xinguei o milotauro, eu não faltei com respeito, nada. Eu só falei, essa é pra você, porque, tipo, ele arrumou a luta, ele fez acontecer a luta de novo, tal, tal, tal. Então, assim, de alguma maneira, ele acabou me prejudicando, ele veio no lado dele, eu entendo, né, mas eu tava vendo o meu. E aí, aquela hora foi a hora que eu desabafei e tal. E aí, os caras entrou tudo, ele ficou puto, aí ele xingou, foi o caramba. E na hora que saiu de lá, porra, aí veio os caras tudo da equipe dele, ele falou, ah, seu moleque, seu não sei o que, que falar e tal, tal, tal. Aí ficou aquele, disse, me disse e pô de lá, falou de cara, tal, tal, tal. Aí os ânimos aos pouquês foi baixando e tal. Mas foi tudo que o programa precisava, porque o meu time tinha perdido já, tava todo mundo perdendo. Aí eu fui e ganho, e eu acabo tendo um atritozinho com o treinador. Porra, até lá fora, sei lá, o bad guy e tal, porque é televisão, é entretenimento. Então, o cara mau é sempre interessante. Preencheu o papel perfeitamente, né? E aí, é onde que os caras colocaram nesse papel e eu fui assumir o papel. Não o papel de, fui normal sempre, tanto que os caras, todos os caras são amigos meus, até hoje a gente bate papo e tal. Mas, porra, sangue no olho o tempo todo. E aí eu fui ganhando, aí a próxima luta, eu já peguei o Davi, Davi era sinistraço de chão, porra. Primeiro soco que eu dei nele, eu me quebro a mão, a mão direita. Primeiro soco, primeiro soco. E ele, de jiu-jitsu, me agarrando com a mão assim e tal. Aí você parou de bater? Não, eu batia só com a esquerda. E ele era mais fraco de mão, então eu conseguia controlar bem a distância, ele tentando, me deu baio, eu matava, mas não conseguia embolar direito, por conta da mão. Aí a mão começou meio que a adormecer, aí chegou no intervalo, eu falei, pô, eu fui de minha mão, não sei o que. Você acha que quebrou? Eu acho que não quebrou não, não sei o que. Eu falei, não sei, eu tô apertando, tá ensalando. Aí ela adormeceu. No que ela adormeceu, aí eu batia só de esquerda, mas eu conseguia largar uma hora ou outra à direita, né? E aí eu acabei, pô, eu dei uns quatro, cinco knockdowns nele na luta, mas não conseguia terminar, porque imagina, o cara cai, eu vou pegar e ficar só com a esquerda? O meu chito é bater com a direita, né? Sim. E aí acabou indo por pontos, e aí chegou lá, o médico vai sempre fazer a vistoria em você, como é que você tá? Eu, pô, escondi a mão, não falei nada, porque nisso já tinha saído um atleta, é. Senão o cara te corta, né? Os caras me cortam, se eu não me engano, o Besouro já tinha sido cortado, o Ian Cabral tinha sido cortado, que ele quebrou a mão, na sequência tinha sido o Besouro, os dois por conta da mão. O Ian quebrou, se eu não me engano, o Besouro luxou, só luxou. Na hora que eu tirei a luva, o osso tava caído aqui na metade da mão, assim, ó. Aí o quarto metacarpe, que eles falam que é a fratura do boxeador, né? Aqui tem a cicatriz aí. É. Aí eu peguei, escondi a mão, falei nada e tal, passei lá pelo médico lá, que ele dá uma vestida, tá tudo bem, tá tudo legal? Tá tudo legal, não sei o que, ele dá uma olhadinha pra você, tá tudo bem, você não mostrou nada da mão, assim, passou. Chegou na casa, mano, imagina, depois lá a mão inchou, a dor veio, aí eu já pedi remédio pros caras que tem remédio, que você pedia lá, pô, com dor aqui, dor ali, os caras davam os remédios e tal, falavam pro médico, eles davam. Aí fiquei tomando o anti-inflamatório, aí ele viu um pouquinho a dor, mas a dor imensa, e a mão crescendo e não dava, não conseguia pegar um prato com a mão. Aí fiquei aí a semana toda só com a mão esquerda, a mão direita fodida e tal. Aí na época o Marcião tava lá, manja o Marcião? O japonesão lá na massagem e tal. E porra, ele me ajudou pra caralho, pra caralho, se não fosse ele eu não conseguia. Ele, porra, ele tratou da minha mão pra caramba, fez tudo pra minha mão, pra melhorar, pô, tudo que tinha pra fazer ele fez na minha mão. Aí, mas não dava pra bater, eu não conseguia treinar e tal. Aí a semana toda, eu fiquei, que eu tava na final já, né, da casa, eu fiquei sem treinar. Eu fazia o quê? Eu corria na esteira, pra correr tava foda, balançava a mão, doía muito, muito. E os caras viram, que eu não tava mais treinando e na câmera, o cara com câmera lá e tal, e alguém informou a direção lá e falou, ó, o cara lá tá, acabou fodido, tem que ver lá. Aí passou uns cinco, seis dias mais ou menos assim, por aí. Os caras, ó, tem que passar com o médico. Eu falei, ah, por quê? Falei, a ordem lá, não sei o quê, tem que passar com o médico. Aí eu, porra, disse o quê? Aí o Verdun e o Rafael lá falou, não, te troca ideia lá, fala, pô, você fala que vai lutar, é que vai lutar, é que vai lutar, é que vai lutar, é que vai lutar, tal, 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 tal. Mas eu sabia que não ia ter papo, os caras viram, cortam, acabou, não pode, a primeira é a saúde, né? Então, aí cheguei lá pra fazer a parada com o médico, aí tava eu e o Verdun, isso aí foi muito engraçado. Eu falei, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, tipo, pensando, né? Aí a gente passou pela cozinha, tava tendo almoço lá e tinha sobremesa pros caras lá da produção, era um pudim, assim, tavam os pratinhos cortados com pudim dentro. Aí eu peguei o pratinho de pudim na mão e eu fui andando até o médico, que era um brasileiro, aí eu fui, troquei o pratinho, botei na mão boa, peguei com a mão ruim, que é a mão direita, cumprimentei ele, voltei o pratinho pra mão esquerda e dei a mão esquerda pra ele olhar. Aí ele pegou, olhou minha mão e a mão fica toda marcada, fica meio roxa, não sei o que, de bater, né? Aí ele olhou, apertou, é aqui onde que dói? Ah, dá um pouquinho aí, mas tá, não sei o que, ele apertou e tal, blá, blá, blá. Aí eu falei, né, tá zero, mano, você vai ter a porrada dos caras, isso aí, pô, ah, isso aí, ah, e tal. Eu falei, isso aí, vambora. Aí o Verdun, na hora que eu saí de lá, ele olhou pra mim assim e falou assim, na hora que você deu a mão esquerda pra ele, eu quase que eu falei, mas não é outra mão? E atrás, cabaco tudo. Eu falei, pô, não sei o que, aí a gente foi lá pra trás com essa risada de sair, falei, ah, vou, já tô aqui mesmo, agora vou, vou até o final, vambora, foda-se com uma mão só, do jeito que der. Aí, beleza. Aí fomos, continuou lá o treino e tal, aí, sei lá, uma semana, não, três, quatro dias depois, era a luta, né? Então, bora lutar. Mas é aquilo, eu não consegui treinar, porque eu não podia bater e tomando muito remédio a semana toda, isso aí dava uma tiradinha no gás, né? E aí chegou na hora de escolher a luta. Só tinha eu do meu time, o resto do meu time tinha perdido, só tava eu. Então era a última esperança, então os caras tavam botando a fé em mim. Falei, mano, mesmo que você com a mão, vai, não sei o que, que você vai. E aí tinha três do outro time, que era o Patolino, o Ponzinibio, o argentino e o Léo Santos. E aí eu pensei, qual que seria a melhor luta pra mim? Aí eu pensei, falei, porra, o argentino sai na mão. Então, eu e ele não é sair na porrada, né? Falei, foda, e eu pra agarrar com a mão ruim não dá. Pra bater já não dá também, só dá com a mão esquerda, eu tenho que manter a distância, ele vai sair na mão, eu vou ter que jogar direito, não tá ruim. Pô, o Léo, falei, pô, o Léo é fraco em pé, dá pra eu controlar a distância e bater nele. Falei, puta, mas ele vai me grudar de tudo que é jeito e eu vou ter que fazer chão com ele, vou ter que desgrimar com uma mão só, vai ficar foda. Pô, o Patolino, o Patolino, o recurso dele é o quê? É sair na mão e vai tentar me derrubar. Mas ele é mais lento, mais não sei o quê, tal, tal, tal. De todos ali, a melhor opção pra mim, não aumentaram o próprio Patolino. Aí teve entrevista com o Dana White, que ele veio falar com você, pra cada um falar quem quer pegar quem e o porquê. Aí eu pra ganhar a luta. Com os técnicos, né, aquela reuniãozinha. Aí eu peguei, pô, eu precisava ganhar a luta que eu queria, né. Aí ele falou com um, ah, com quem você quer lutar? Ah, eu, pô, tem o do meu time, pô, eu prefiro... Seria melhor lutar contra o do outro time, porque eu não gostaria do meu time, os caras falando, tal, 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 mas fulano era luta boa pra mim. Aí eles escolheram até entre eles lá, um ou outro lá. Teve gente que falou, eu não me lembro agora quem. Aí eu pra escolher quem eu queria, porque os três faladeiros eram a opção de lutar comigo, que preferiam não lutar entre eles, mas lutariam e preferiam o fulano de tal. Mas nesse ponto todo mundo sabia que você tava com a mão machucada, ou não? Sim, mas não sabia o tanto. Porque eu tava com aquelas, é, 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 nesotape, eu esqueci o nome, aquelas fitinhas coloridas, sabe? Sei, sei, sei. Jogada de cima da mão toda, que tava pra segurar um pouco, e pra não dar pra ver, porque o oço tava caído até a metade da mão, assim. Depois ele tapava um pouco e eu também dava uma esconde. Todo mundo mais sabia que tava fudido, mas não sabia teu ponto, né. Tá. Achava tal um chato, ó. Aí eu... E também nesse ponto da competição, devia estar todo mundo com alguma contusão também. Sim, é, ninguém tava zero. Ninguém tava zero. Tava cansado aqui, o outro, o joelho, não sei o que, todo mundo tava meio ferrado. Aí peguei, eu queria o Patolina, achava melhor pra mim. Isso quanto tempo foi de casa? Quanto tempo? A gente já tava aí há, acho que uns 30 dias. Se eu não me engano, eu não me recordo agora se foi 32, 34 dias ou foi 42, 44 dias. Foi alguma coisa assim. Eu acho que foi 42, não me recordo exato. Pô, mas tava num estádio já treinando. Ah, já tá de saco cheio. Porra, cara. Tá no limite. Imagina, você treinou 5 horas da tarde, tá todo mundo em casa. Não tem mais o que você fazer, não tem uma televisão, não tem nada. Aí você todo mundo sabe, fica olhando pra cara do outro, o começo é legal, bate-papo, todo mundo na farra. Depois, quase todo mundo já perdeu, tá fora da competição. Aí tava você e mais um outro. Os caras que te perderam já tá tudo puto de estar lá, né. Querem embora. E você tá na competição, tua cabeça ainda tá na luta, então tá no estresse. Aí, aquilo lá, então fica chato. E os caras, às vezes, você não consegue dormir. E eles colocavam bebida na casa também. Tem, eu tomava uma de vez em quando, mas os caras lá não eram muito de bebê, não. Quase ninguém. Aí, beleza, vou fazer a luta. Eu queria o patolino, né. Aí eu cheguei, aí os caras, todo mundo falou, ah, não, eu lutaria com ele, tal, tal. Então eu sabia que eu, da noite, eu escolhi o que achasse melhor deles pra sair com ele na mão comigo. Aí eu falei assim, quem que você quer lutar e por quê? Aí eu falei assim, ah, eu queria lutar com o patolino. Aí ele disse, ah, mas por quê? Eu falei, porque eu nocautei ele rápido. Aí ele já olhou assim, tipo, gostou da resposta, né. Falou, é a luta que o cara quer ver, vai sair na mão. Aí, o que você vai lutar? Pum, patolino. Eu falei, ó, ótimo, né. Aí, beleza, aí fomos pra luta. Todas as lutas da casa foram dois rounds. Então eu tava contando na minha cabeça que seriam dois rounds a final. Só que a final era um três. Eu não sabia, isso não foi falado pra gente. E aí, a primeira luta foi o Léo Santos e o Ponce Nibio, né. E aí os caras lutaram dois rounds e teve o terceiro round. Aí eu falei, é o terceiro round ali, será que empatou, será que não sei o quê? Os caras, ah, não sei, vou lá ver, tal. Se o que for lá ver, eu falei, não, é três rounds porque é a final. Cara, é três rounds a final, já não tava com aquele gás e sem mão, né, três rounds. Quanto mais tempo, o tempo era contra mim, né. Sim. Aí, beleza, aí fomos pro primeiro round e lá com o cara... Que normalmente no Tuf é um a um, deu desempate, round de desempate. Sim, sim, se não é só dois. Se não, dois a zero, acabou. E aí, beleza, aí fomos lá pra luta, fiquei controlando a distância, fiz bem o jogo e tal, ele deu umas avançadas, mas tava bem. Aí no final, acho que acertou a mão, eu não lembro se foi um cotovelo, foi um cruzado, não me lembro direito, eu acertou a mão dele num knockdown no primeiro round. Ele caiu, meio que caiu em cima, aí ficou tipo, dez segundos, acabou a luta. Ó, ganhei o primeiro round. Se fosse dois, o outro ia rolar com toda a vida do mundo, tipo, ó, ganhei, né. Sim, sim, sim. Aí, beleza, aí fomos pro segundo, tá, 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 aí saímos na mão. Só que aí eu já comecei a ter que usar a mão direita. Porque não dava pra ficar só com a esquerda aqui, bater. Tinha hora que eu comecei a bater, tentar bater com o tovelo, mas não conseguia pegar, eu conseguia jogar a mão direita. Aí, pô, aí jogava a mão, daí ia pra caralho. E aí foi um round, um round assim, bom, mas eu acertei várias bombas nele de esquerda, tipo, e eu ganhei também o segundo round. Aí fomos pro terceiro, eu tava mal, mal, cansado, mal. E eu tava com muita dor na mão, muita dor. E aí chegou uma hora que, aí ele começou a me apertar. E eu cansado, aí quase ficava cansado, a bocona aberta. E eu dando pra trás, assim, desesperado, né. E aí ele começou a me pressionar, me pressionar, me pressionar. E aí eu comecei a largar a mão de direita, de tudo que é jeito. Eu batia com o antebraço, batia com a mão. E aí, pá, 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 pá. A morte tava no canto, mal, assim, eu não conseguia nem levantar os braços. Aí ele entrou com cruzada, assim. Aí eu caí, aí ele foi batendo, assim. Aí eu girei pra um lado, empurrei ele pro outro. Porque aí o juiz, pá, parou a luta. Eu acho que faltava, tipo, 30 segundos, 40 segundos pra acabar. Eu falei, nossa, eu acredito. Eu fiquei mal, assim, tipo, final, assim, né. Sei. Mas, pô, teve o total mérito dele lá que, né, ele foi pra lutar e fez o papel. Mas aí passou isso, a produção, ficou sabendo, né. Aí isso até me deu um problema. O médico, na época, me ameaçou. Porque isso pegou mal pro cara, né. É o cara que você deu a mão esquerda lá. Porque, pô, remédio, como que você, tal. Mas ele foi na confiança, tal, né. Mas, né. E aí você pegou mal pra ele lá dentro. E aí surgiu esse assunto de eu ter quebrado a mão que eu não falei nada. Saímos do programa, não sei o que. Eu não falei nada. E aí surgiu esse assunto que alguém falou, deu alguma coisa e o cara veio me perguntar. Eu não vou falar mentira. Eu tava a mão quebrada. Eu falei, então, tava. E eu contei pro cara. No que eu contei, gerou um problema pro médico lá. E aí ele pegou e ele veio falar comigo. Acho que ele falou até com o Celsinho, se eu não me engano. Ele me ameaçou. Porque eu não tinha... Aí nisso, quando eu saí, rapidinho, saí da luta, eu fui o primeiro a assinar o contrato pra lutar no UFC. Porque os caras ficaram sabendo de como foi. E eu tava como favorito da casa. Então os caras falaram, pô, não tem como deixar esse cara fora. Então eu tentei a final lá da casa, eu já tava com o contrato assinado com luta marcada. E os caras ainda estavam vendo quem ia assinar, entendeu? Sim, sim, sim. E aí, nisso aí, minha mão quebrada, eu fiz a cirurgia na mão, coloquei uma placa, quebrei ela em três partes. O médico falou, conforme eu fiquei batendo em cima, ela foi quebrando mais. Ele falou que se não fosse a bandagem, muito provavelmente o osso tinha saltado pra fora da mão. E aí, pô, pô, podia pegar um nervo aqui, você perdeu o movimento de não sei o quê. E falou um monte, né? Aquelas histórias de médico de terror também. É, eu falei, ah, meu, ali tinha que fazer. Você ouvi também, você não sai de casa. É, eu falei, não, ali tinha que fazer. E aí, tipo, sei lá quantos negócios de físio, caramba, não sei o quê. E aí, eu não fui fazer físio, nada. Fui lá, comecei a fazer musculação, e pega aqui, pega dali, fazia o seu o quê. Começou a melhorar o movimento. Eu fiz um dia de físio, mas pô, tinha que me deslocar até, não sei aonde. Fiquei preguiça, eu não fui. E aí, ele me ameaçou, falou assim, ó, eu tenho aqui, não sei o quê, que você não fez a fisioterapia, não sei o quê, eu posso te barrar de você fazer a luta. Eu tinha que acabar de assinar, né? Aí, começou a botar, tipo, um pânico nessa daí. Ah, porque ele era o médico ainda do UFC. E aí, você, no teu contrato, ele que ia te liberar pra luta ou não. É, eu não sei até onde ele conseguia mandar, mas assim, ele ia tentar, se eu, vamos pô, firmar, continuar, se eu ia foder no ele, ele ia me foder em barra de lutar. Eu falei, quer que eu minta? Não vou mentir. Aí, ele foi lá e falou meio que, não, que, tipo, ah, não tava, mas que não sei o quê. Aí, o cara veio, voltou, perguntou pra mim. Eu falei, bom, eu tava e eu tenho prova e fala com o Verdun, fala com não sei o quê, não sei o quê lá. Aí, foi onde ele veio. Aí, morreu o assunto. Aí, ficou nessa daí. Tipo, ele falou de lá, eu falei de cá e tal. Os caras foram falar com o Verdun, com os caras e falou. Aí, só que aí, acho que ele falou, pô, vocês vão me foder, isso que eu tô saindo disso aí. Aí, meio que morreu o assunto dessa, né? Porque até hoje, pouca gente sabe. No dia que eu fui fazer a luta, a minha mão tava tão inchada, que ela, eu uso a luva M, que eu uso ela bem justinha na mão, que é o osso, né? A minha mão não entrava na M, nem na G, teve que colocar a GG na minha mão, que tava muito inchada. Aí, o cara viu a minha mão... Naquela calçada antes da luta ali, que você vai... É, e o cara olhou a minha mão, o cara que fazia a mão, pô, vão quebrar, não sei o que, não sei o que. Os caras, o médico liberou, o médico liberou. Ele, oh, man, it's crazy, ele foi lá, fez a mão e tal. Aí, até hoje, eu tenho um quadro na minha academia, com as duas camisetas autografadas por todo mundo, e tem as luvas da final, né? Aí, uma que você vê, tipo, se que ela é pequena, é outra gigante, que tá lá, assim, né? Parece o Nemo, né? Parece o peixinho Nemo, com duas ozinhas diferentes. Tá lá na parede da academia. Sei. E, porra, aí daí pra lá, fui me treinar no UFC, pô, foi um sonho. Seis meses depois, eu estreei lá, com o nocaute também, um minuto e meio, então, fiquei... Porra, ter ganhado aquela luta em São Paulo, né? Foi em São Paulo. Não, essa primeira foi no UFC Rio. Foi no segundo UFC Rio que teve, então, era assim, lotado, torcido, caralho. E ganhar, porra, brasileiro, galera gritando. Aí, na minha segunda luta, eu já fui pro card principal. Os caras, geralmente, fazem uma porrada de luta pra ir pro principal. Eu fui pro principal com um cara que era top 15, se eu não me engano. As caras falavam, pô, ganhar essa luta aí, já vai disputar pro top 10. Então, assim, muito rápido, né? Daí, eu, nessa outra luta também, a gente saiu na mão, bá, 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 Pum, acertei, o cara caiu, o cara tinha 1,90m, o cara caiu em cima das pernas, assim. No que ele caiu, eu tava nocauteando toda hora, os caras no treino. Todo treino, todo sparring que a gente fazia, eu nocauteava os caras. E quando eu batia, bá, os caras caíam mal, eu parava de bater. E aí, acho que isso ficou muito na minha cabeça. E eu visualizava na luta, eu acertava o cara, o cara caiu e acabou. Foi aquela luta que você nocauteou e comemorou. Exatamente. Aí, pum, acertei uma bomba no cara, o cara caiu, saí comemorando pra lá. Aí, eu disse, volta, volta, volta pra lá. Eu voltei lá e o cara, conforme ele apagou, ele bateu a cabeça no chão, acho que, pum, ligou de novo, né? Ligou de novo. Aí, ele meio que levantou a perna, tava mal, mas tô no jogo. Se eu tivesse caído ali, era eu caí, dá um, dois, e aí entra, viu? Porque ele caiu muito mal. Aí, bom, seguiu o jogo, aí eu ganhei o primeiro round. Aí, no segundo round, foi mais equilibrado, o terceiro tava mal, cansado. Esse foi o Rio, né? Esse foi o Rio. Aí, no terceiro, tava cansado lá, mal. Aí, falei, puta, olha lá, minuto e meio. O cara levantou, tomou, né? E, puta, aí fiquei com a cabeça pensando toda hora, pô, eu tenho que pegar ele de novo nessa, tal, não sei o quê. Aí, acabei perdendo por pontos. Foi foda. Aí, na sequência, quebro a perna. Alguns meses depois, vou fazer o que? Porque quebro a perna. Aí, foi, tipo, tive um atraso muito grande, sabe, no percurso. Aí, foi quando eu voltei dois, eu fiquei dois anos parado pra dar perna. Aí, voltei, eu voltei no UFC São Paulo. Aí, peguei um russo, russo duro, chato, nota dura com ele, mas aí, acabei ganhando. Aí, depois fui pra Austrália. Aí, peguei um outro cara também chato. Mas, assim, atlético, aquele cara muito técnico, mas atlético, sabe? Aquele cara que fez três rounds no ritmo, saindo na mão duro. Aí, ganhei, pá. Aí, tava bem... Como é que foi o episódio lá na Austrália do Celso com o Hector Lombard lá? Esse aí foi legal. A gente tava lá no... Você viu o vídeo do Hector Lombard chamando o Tarvin Woodley pra porrada? Não vi. Meu, eu acho que eles estavam no mesmo lugar lá. Foi agora, recente. E o... Parece que o Hector Lombard foi tirar ele, que falou que ele tinha saído, tentado sair com uma mulher dele, alguma coisa assim. Chamando pra porrada ali. O Tarvinho meio assim. O Tarvinho vai lutar com aquele Jake Paul, né? E ele meio assim e tal. Falei, não, então vamos marcar a luta. Meio querendo brigar com o cara ali, assim. Esse cara é meio maluco, né? Ele é, ele é, ele é. Sem noção. A gente treinava, a gente ficava no hotel lá a semana toda, né? A gente chegou acho que uns 10 dias, 16 dias pra pegar um pouco do fuso. Aí a gente pegou e tem o lugar lá que a gente faz o treino, né? E aí todo mundo fazia o treino. E várias vezes eu fazia o treino no mesmo horário que ele. Então a gente vê ele treinando. E o cara treinando, o cara é duro, é rápido, bate firme, sabe? E ele fazendo manopla, toda hora que ele batia, ele parava a mão. Na cara do treinador. Ele era do judô, não era? Em Cuba. É, ele era judoca. E aí depois ele treinava. Esportou a Olimpíada. É. Aí, e a gente fala, puta, ele era bem mala, muito estrela, sabe? O cara que o Malemar cumprimenta, tá lá, tal, não sei o que. E tipo, vai pôr a luva, o treinador botando a luva nele, botando o sapatinho no pé dele. É tipo assim, me visto que eu vou... Cheio de marra, cheio de marra. Bem, 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 estrelinha. Marrem. Aí, beleza. Aí teve um dia que a gente tava treinando, como eu falei, no mesmo horário dele. Eu tinha feito um rolê com o Celso lá, né, tal, pá, pá, pá. E aí ele falou pro... Pô, vamos fazer um, eu vou ser, tal, 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 tal. Beleza. E o Celso, ele não sabe treinar devagar. Não tem treino devagar. Ele treina duro o tempo todo. Não tem boi. E aí, ele foi fazer com o cara, e o cara foi fazendo forte com ele, dá uma apertadinha mais forte, ele foi indo mais forte com ele, ele me grudou o pescoço do negão lá, mano. Pegando ele aqui, torceu pra cá, não sei o que, encaixou lá. E aí até na hora, chegou os caras da FC e tava filmando, que eu tava lá treinando, o cara tava treinando, e eles vão fazer umas filmadinhas pra ir soltando, né. E aí na hora, foi até onde todo mundo viu, né. Não sei o que, que tava eu fazendo, acho que eu tava batendo no aparador com o Vera, se eu não me engano, foi tanto que eu não vi muito bem na hora, eu vi depois pelo vídeo. E ele tava lá com o Hector Lombardi aqui no pau, lá assim, ó. Na hora que ele bateu lá, ele voltou, aí ele já foi, tipo, queria brigar com o Celso de tudo que é jeito. E foi latindo pra cima dele aquele negócio aí, a gente ficou lá olhando e tal, e pá, bem que você pá daqui. E o coach dele lá era o Conan, né. E aí eu volto a falar, tipo, muito estrelinha. O Conan não tinha nem a mão de falar pra ele, ô mano, segura a onda aí, sabe. Foi bem, deixou, tipo, separou, mas em vez de cima dele, ia mais separando pro outro lado que pro lado dele, sabe. Sim, sim. Tipo, muito estrela. Sim. Aí ficou naquela, tal, 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 só assim, né, acertou, tipo, fez aquela cara, tipo, de, pô, não fiz nada demais, mano. Você quer brigar, vai brigar sozinho. Aí ele ficou meio que, ah, ficou naquela ali, e deu uma paradinha. Foi animal, todo mundo viu, na verdade, e pensou, pô, como é que foi lá? O cara achou que era o maior Zé Ruela lá. É, não deu nada. Ia dar uma amassada. Se fodeu, se fodeu, tomou um esfrega. Que roubada. Imagina, cara. Os caras vai pela cara do saci, tava aí dele, ele foi lá. Ele foi o cara que, tanto ele, fala, né, sempre pequenininho, imagina, na academia, os caras aí, ah, isso aí, tal. Muito moleque, né, treinando já com os caras mais velhos, maior. Imagina, os caras ficavam puto. Ele conta várias histórias lá, dos caras duros lá, que nunca me trago ele, não. É engraçado, ir com o Celso pro Rio de Janeiro é engraçado, você chegar lá na barra, meu, puta. É, que todo mundo conhece. Parece político, cara, todo mundo conhece. E os caras falando, meu, os caras lá no Rabicó contando que, meu, era insuportável, porque ele era moleque, e ele ficava enchendo o saco de todo mundo, né, chato pra caralho. E os caras ainda conseguiam bater nele. Daí ele começou a bater em todo mundo, cara, só que ele continuou enchendo o saco de todo mundo. Aí fudeu, né? Então os caras desesperados. Você bate e achou o saco, beleza. Puta, meu, os caras falavam que era o terror da vida deles lá, meu. Não, o Celso, meu... Ele, cara, foi uma pena, mano. Era um cara que era pra ter explorado no MMA. É, foi essa virada de chave, né, cara? Esse negócio dos 70 e 77, né? É, não, então. Ia ter mudado muito, né? De entrar na casa. Puta, não entrou lá, os caras cortaram. Beleza. Mas ele seguiu fazendo a carreira dele aqui. Fazendo umas lutinhas. E aí acho que foi aquela luta com o macaco. Que era uma luta, porra. O macaco é um puto cara duro. Um cara que tem história e tal. Cara duro pra todo mundo, né? E querendo ou não, o macaco, sei lá, com 50 lutas, 40 lutas, sei lá quantas. A dele era quinta ou sexta. Acho que era sexta. Se não me engano. Mas, porra, já competiu a vida toda. Então tava no mesmo nível de fazer um lutão. Treinou bem pra caramba nisso. Como eu falei, ele é aquele cara que você vai treinar com ele. Você treina pra valer. Não tem essa. É pau. Se for jiu-jitsu, é pau. Se for subir, é pau. Se for porrada, é porrada. Ali não tem meio termo. É pancada. E ele tava bem exaço pra luta. Foi lá, fez um lutão. Os dois fizeram um lutão. Pra lutasse. Foi, mas assim, puto. Ele ganhou. Tipo, aquela parada, né? E aí, acabaram dando pro macaco. E aí, depois disso, assim, tipo, eu acho que ele deu uma frustrada, sabe? Porque pra o cara dedicar o MMA e tudo e tal, ele acabou ter que deixar uma parte do jiu-jitsu um pouco de lado. Que é o que dá grana pra ele, né? Que é a academia e tal, as paradas, né? E aí, acho que ele começou a pesar tudo. Tipo, porra, essa... Perdi, deixei de ganhar dinheiro. Pô, o estresse, tudo isso, tal, tal, pra fazer. E ainda pra perder de uma forma assim e tal. E aí, ele meio que perdeu o tesão, sabe? De treinar e meio que foi parando. Mas, puta, é uma pena. Porque é um cara que, certamente, a gente ia ver aí nas cabeças aí. Sim. Batendo. É cara que tinha pra ser campeão. Eu treinei muito com ele. Eu posso falar. É duro, mano. É. Foi embaçado. O jiu-jitsu, né, cara? Eu acho que ele ia usar muito jiu-jitsu e ia pegar muito o cara, assim, né, cara? Ele vê o nível muito acima dos outros, né, cara? Sim. Ele é embaçado. Pô, eu já vi cara lá. Ele também bate forte e tal. Já vi cara de 120 quilos lá, chorando na academia, treinando com ele, cara. Parece mentira, né? Não, não, não. Para, para, para. O cara, meu, treino com o cara, meu. O cara, meu, de 75 quilos, o outro, meu, 120. Não, não, não. Para, mestre. Para, para, para. Não quero mais treinar. Ele é embaçado. Treinar com ele me fez crescer muito. Aprendi muito e tal. E sempre é bom. Porque é aquele negócio. Eu não quero perder, também não quer perder. Então, é muito bom treinar com ele. Sim. Ele é fora da cor. E aí, você acabou fazendo uma luta com o Macaco no, naquela... No ADCC. O ADCC era um evento do ADCC aqui em São Paulo. Eles faziam eventos no ADCC, que eles falavam que era ADCC Brasil. Eu não me lembro no molde do ADCC, só que era para os brasileiros, né? E aí tinha o título. Então, era legal ver. Bastante gente lutar. E eu tinha sido campeão, acho que se não me engano, da primeira edição. Na minha categoria e tal. E aí, como eu estava no UFC e tal. Já tinham algumas coisas no Jiu-Jitsu e não sei o quê. Eles me chamaram para lutar e tal. E ficou naquela... Não sabia ainda com quem. Aí depois o Macaco surgiu. Ah, vamos e tal, tal, tal. Falei, pô, vamos e tal. E eles acabaram fechando essa luta uma semana depois da minha luta do UFC São Paulo. Então, eu não pude treinar submixão para luta dele. Porque o meu foco era o UFC São Paulo. Mas treinei sub e tal. Então, beleza. Chegou na semaninha. Depois da luta. Você pega uma semana para relaxar. Não dava. Eu tive que manter treinando porque eu tinha o Macaco no sábado. Pai caralho, né? Tinha que bater peso também? Tinha, tinha que bater peso. E aí eu pesava na faixa com uns 8,6 por aí. Fazia 7,7. Aí eu voltei para uns 8,6. Fiz a luta. E aí mantinha esse peso. E depois a gente bateu 80 na sexta para lutar com ele no sábado. Mas aí deu para fazer tudo certinho. Mas se tivesse que pesar no mesmo dia, você não ia lutar, né? Não. Tanto que ele queria que eu pesasse no dia. Tá. Aí foi um negócio que a gente pô. Vou voltar uma semana antes e tal, tal. E a gente ficou numa negociação de um mês aí para sair isso aí. Mas saiu. E, pô, para mim foi legal. Porque você é um cara assim que eu respeito. É um cara assim que foi sinistro, tem história e tal. E, pô, consegui encaixar uma posição que eu pego muito. Tem aquela gravata peruana. E muita gente não conhece, né? Presente. Já me pegou já também. Eu pego bem ela. Eu acho uma posição que eu tenho um tempo bom dela. E o cara não espera, né? Na hora que você vai ver, já viu. Já não dá mais para bater. É, o cara está esperando meio guilhotina. É, e aí com uma mão está frouxa, o cara fala, aqui está tranquilo. Aí não, aqui está tranquilo. Puxa aí, Viscard e Macaco. Vai aparecer. Também foi o quê? Quanto tempo durou? Acho que foram cinco minutos. Foi cinco minutos. Cinco minutos. Eram dez? Acho que foram cinco. A gente foi no começo daquele negócio. Não, a DCC. Mas vai aparecer, cara. Viscard e Macaco vai aparecer. A gente começou dando aquela enrolada básica e tal. Meio que vendo o que eu ia fazer e tal, tal, tal. E eu estava nessa parada aí com um pouco também de medo do desgaste. Do treino, de perda de peso. De dar aquela... Eu fui dando uma enrolada e era depois de cinco minutos que eu ia dar uma apertada. Estratégia, né? E aí faltando cinco minutos deu certo. Cai por cima lá dele lá. E aí comecei a amassar ele. Ele virou de quatro apoio. Passei a grilhotina, gravata peruana e foi embora. É, outro dia a gente estava na academia lá. Daí alguém falou desse... Alguém estava falando assim. Daí a gente lembrou dessa tua gravata peruana. Daí a gente ficou treinando lá assim também. É legal. E dá para fazer com o kimono. Dá para fazer de vários jeitos. É um golpe interessante. Porque o cara não espera. Não parece que vai pegar. E aí nessa que não parece, pegou, já era. Não tem mais o que fazer. É, cara. E é uma posição também que... Às vezes você abaixa a cabeça do cara e você está ali, o que o cara imagina é que ou você vai para as costas dele ou você vai puxar para a grilhotina, né? Sim, sim, sim. E aí você faz esse movimento e o cara não espera mesmo. Daí quando ele vê já está batendo. E pega muita cervical, cara. Ele estrangula e pega muita cervical. Se o cara... Às vezes o cara até aguenta no pescoço. Sim. Puxar ali e estoura a cervical do cara. Sim, não aguenta, não aguenta. Vai bater. Eu já apaguei uns dois, três caras. O cara não querer bater, eu segurar. E aí eu vi o cara molho, eu largar. O cara está assim. Aí os caras chegam... O cara está... Você não vê, né? Porque o cara achou que ia segurar. Já fiz o cara apagar com a mão. Porque quando eu estou aqui, o cara coloca as duas mãos para segurar. Sim. E ele acha que vai segurar. Não segura. Eu passo, presa, saca a mão e tudo aqui. Porque começa a foder de cervical e o cara não consegue bater. Porque você usa a força do quadril junto. Não tem mão que segure. Aí os caras... Bate com o pé. Sim. E às vezes não dá tempo de bater com o pé. É porque a mão fica presa. Fica preso, o cara não consegue bater. Os caras apagam, mano. É foda. É um golpe... É um golpe legal. E aí, por ser uma afinalação que a galera não conhece, ainda sobre o macaco, foi legal. Foi barueri? Saiu bastante coisa. É barueri. Barueri, é. Barueri. Estava legal. Tinha bastante gente e tal. É que o ginásio é muito grande, né? É. Para encher isso aí tem, acho que é 15 mil pessoas lá, com 10 mil pessoas, não sei, é grande. É grande, é grande. Então, a gente não está tão cheia, mas tinha muita gente. Mas o macaco, cara, teve essa infelicidade de ter essa rivalidade com o Raik. Porque pelos depoimentos que eu ouvi da galera, foi uma coisa que nasceu completamente besta, assim. Porque ele é um cara que eles chegaram lá para treinar com o Raik. Saber que os greys estavam em São Paulo, eles queriam ir lá treinar com eles, né? E acabou não rolando, tendo essa rivalidade e tal. Mas sempre foi um cara... Foi muito polêmico na juventude, assim, né? Essa história, essa rivalidade da briga entre os dois, né? Que eu sou um pouco mais velho que você. Mas o interessante dessa briga, cara, que isso aí que fez o Jiu-Jitsu crescer em São Paulo. Foi, foi. Foi essa rivalidade. Era os caras caíram para o lado do macaco. Sim. Rodói e tal. Rodói e macaco. Jiu-Jitsu. O Ryan Grace e os paralelos lá também, que ele fez o Jiu-Jitsu. Então, essa rivalidade, que não foi nada saudável, que teve muita coisa pesada ali acontecendo, mas levantou o esporte, cara. Levantou. Foi uma coisa boa. Mas você vê, por exemplo, o Godói, cara. O cara foi para esse lado de academia e abria essa quantidade de aluno que esse cara tem hoje em dia, né? É, então, foi até a treta entre os dois, assim, eu não sei muito, assim, mas pelo que me contam, né? Era que o macaco era para porrada e não sei o quê. O Godói não era muito fã da porrada, era mais Jiu-Jitsu. Sim. Então, ele ficava mais no Jiu-Jitsu e ele mais na porrada. Aí teve coisas... É, eu sentia que ele ficava meio desconfortável, né? Com toda essa rivalidade, esse negócio de porrada, não sei o quê. Ele era um cara que estava ali, mas não era um cara que... Acho que ele queria ir para o lado mais esportivo da coisa, né? Ele gostava mais do Jiu-Jitsu, tá? E aí, sei lá, tiveram mais outras diferentes entre eles lá, onde veio a terminar, mas também acabou sendo bom. Ficou duas equipes na Fonet lá e foi... E assim foram nascendo diversas equipes, né? Todo mundo veio desses caras aí, né? Fago Gel ali, né? Do Macaco, o Godói Macaco, a do Raya. Os caras mais antigão, né? Hoje tem uma porrada, né? Mas a maioria vem desses lugares. Sim. Mas é um cara que eu respeito muito, assim, cara. Porque também, quando ele teve aquelas lutas com o Pelé, lá, né? Porra, ele apanhou o Pelé. Pô, o que ele fez, cara? Ele falou, pô, cara, quero entender por que eu perdi. Vou lá treinar com vocês. Tanto que o Diego Lima... O Diego Lima era aluno do meu irmão de Taekwondo, né? E treinava com o Rony Alex, de Muay Thai. E aí, quando o Macaco e o... E o Diego treinava o Jiu-Jitsu com o Macaco. E quando eles resolveram ir lá começar a trabalhar com o chutebox, né? O Diego até foi falar com o Rony. Falei, pô, eu vou treinar lá com a chutebox, etc. Eles migraram para a chutebox, né? Mas a rivalidade entre o Pelé e o Macaco, naquelas lutas lá no Ibra Poera, aquelas lutas gigantes... E o Godói virou BTT. É. Eles migraram, tipo, as duas maiores no momento, né? Sim. Que tinham, né? Sim. Então, que aí na época show fight, né? É. Então foi onde fomentou o esporte na época. Sim. Então foi bem legal. Pô, cara, foi... Meu, era uma época sensacional, assim. Sim, sim. Puta, cara, mas era muito complicado para o Jiu-Jitsu, assim, por causa desse lance, assim, que era muito ligado à briga de rua, assim. Era muito marginalizado, né? Muito. Não, é porque, cara, é porque toda balada que saia, saia a porrada. Tinha um outro cara que saia na porrada mesmo. Tinha meio direto, saia a porrada. O que aconteceu? Ah, pit boy. Tinha esse termo pit boy, cara. Foi horrível. Tinha uns caras com a orelha... Ah, eu mesmo, quando... Hoje não mais, mas, assim, antigamente, no comecinho, assim, 2004, que eu vim para cá, 2005, aí estava a orelha já meio ferrada, assim. Às vezes saía, tal, assim, em algum lugar ou outro, assim, ninguém falava nada, mas segurança, assim, eu via que parecia meio que uma sombra. Sabe? Um e dois ali ficava ali. Ficava esperando a merda acontecer o problema, é. E o... E, cara, e depois do UFC da Austrália ali... Então, aí estava, pô, estava com... Tava vindo de duas vitórias seguidas, né? Depois da fratura que eu tive na perna, que foi dois anos. Estava bem desaço, tipo, ó, voltei de volta para o game e tal. Parar dois anos é foda no auge. Você, pô, acabou de ser não ao contrato. Você ganhou uma puta luta no UFC e o caramba vai treinar na gringa. Tá bem, aí, puta, quebra a perna, dois anos parado. Puta, ferrado, foda. E aí, diversos outros problemas, né? Que a gente tem na vida, né? Então, tudo junto, né? Aí, pô, o Garçazão Azul estava no game de novo. Puta, mano, vou lá e me caiu no DOP. Aí, os caras, mais dois anos parado. Eu falei, não. Aí, eu fiquei, puta, recorrido. Eu fiquei um ano brigando com os caras na justiça. Eu caí no laboratório do Brasil, que foi aquele laboratório que eles fizeram. Se eu não me engano, eles gastaram 180 milhões para fazer o laboratório. E que era para as Olimpíadas. E o laboratório, eles, fazendo os testes deles lá, estava dando excesso de falso positivo. E aí, eles cancelaram. Não ia ser mais aquele laboratório. Eu lembro que saiu na época. Porque eu fui atrás de pegar as notícias para botar no processo, né? Mostrando que eles não usaram o laboratório. Que eles não vão reconhecer como um negócio seguro. E foram, mandaram todo. Teve que fazer todo aquele gasto de mandar tudo para fora de novo. Porque aí, deram que ia 180 milhões. Mas é um puta laboratório. A gente não vai gastar para mandar os negócios aqui e tal, tal, tal. E aí, quer dizer, eles gastaram. E tiveram que mandar tudo para lá. É onde estava a matéria. Tipo, ferrando os caras, né? Aí, eu peguei e mandei para os caras. Falei, peraí. Quer dizer que o teste... Um monte de falsos positivos. Os caras erraram num monte de gente. E o meu, eles acertaram. Eu já tinha feito, sei lá, uns 10 testes. Toda vez limpo. E eu falei, estava dessa vez. O meu está certo. Aí, pá, ficou naquela. Brigando aqui e ali e tal. Mas aí, chegou no ponto que eu ia ter que entrar contra... Entrar lá na gringa. E para começar o processo era 10 mil dólares. É grana, para caramba. E, puta, né? Inicia aquilo, vai, não vai. E, assim, o meu empresário, na época, ele falou, ó, seguinte... A chance de ganhar é mínima, mano. Ninguém ganhou aí. Tipo, então você vai... A gente vai bater, vai brigar e... A chance é tal. Agora, eu acho que era melhor aceitar. Porque, ó, ele conversou com os caras na interna. Nada oficial, mas, tipo... Entre aspas, o cara falou meio assim. Ele falou, mano... Não adianta, cara. Vai bater, vai brigar ali, tal, tal, tal. Se a gente libera um cara, vai ter que liberar todo mundo. Entendeu? Mas a gente caiu nessa aí. Todo mundo vai abrir precedente, tal, tal, tal. E todo mundo vai. Tipo isso, né? E, puta, aí tive que ficar lá. Fiquei dois anos parado. Aí, nesse meio tempo, eu puto... E eu estava bem, não estava tal. Eu falei para o meu empresário, eu falei assim. Fala o seguinte, fala para ele o seguinte. Se eles me deixarem dois anos de gancho, vai me mandar embora, então. Eu vou lutar em outro lugar. Não vou ficar dois anos parado. Já fiquei dois anos por causa da perna, não vou ficar mais dois anos agora. Em cinco anos, ficar quatro anos parado. Aí, puta, aí foi um vacilo do meu empresário. Olha lá, olha lá. É. Aí já era, mano. Aí pode ser quem for, mano. Aí não sai... A perna do outro lado. Não sai a fumada, nada mais. Aí não tem mais o que fazer. Eu já tomei essa tua, é bem desagradável. Seja o dia. Bate rapidinho. Aí, puta, aí ficou nessa. E aí, puta, foi uma cagada do meu empresário na época que... Eu, na flor da emoção, na raiva, fui falar isso. Pô, eu falo pros caras aqui, mandar embora, então, caramba, tudo isso, tudo lá. Ele, pô, ele era o cara da jogada. Ele ia falar, não, não, tá bom, demorou, deixa eu passar o pano e tal e passar o pano. Já tava ferrado, já tava um ano, um pouquinho barato. E aí, ele meio que jogou isso pros caras. Entendeu? E aí, os caras ficam puto. Né? Mas não vamos liberar. Não, não é assim. Tem um contrato, vai ter que cumprir o contrato. Não tem essa. Beleza. Passou-se, sei lá, dez meses, faltando dois meses pra vencer meu contrato. Então, os caras falaram assim, ó, fala pro campeão aí que ele tá liberado. Tipo, eles me seguraram, entendeu? E aí, quando eu fui ver, nesses dois meses que ainda tinha de contrato com ele, dois meses de contrato não, que eu tinha de pena pra cumprir. Suspensão. Suspensão. Eu não podia lutar, eu não sabia disso. Não foi alertado pra mim. Eu não podia lutar em nenhum outro evento dentro dos Estados Unidos. Entendeu? Porque a comissão atlética lá vale pra tudo. Nem eu não sabia disso. E nem fora dos Estados Unidos. Se pegasse lutando fora, aí minha pena ia pra mais quatro anos dentro dos Estados Unidos. E ainda o melhor mercâneo era os Estados Unidos, né? Então eu não pude lutar. Além de tudo, eu não pude lutar. Aí, nesse meio tempo, eu recebi proposta do relator. Só que, puta, eu tava muito na cabeça assim que eu ia voltar pra UFC. Porque, pô, o melhor evento do mundo. Eu tava na melhor fase, isso, tal, tal, tal. E aí, tava de férias na Bahia, lá com uns amigos meus. E tava um amigo meu que era gringo, suíço. A gente conversando, ele falou do evento gringo que tinha lá, da Suíça. Ele falou, cara, esse evento, não sei como é que é o assunto do evento. Eu falei, pô, você não consegue pra mim lutar nesse evento, não? Ele falou, ah, pô, posso ver, mas esse evento aí eu acho que os caras pagam bem, não. Não sei o quê, tal, tal, tal. Era um evento legal, bonito, sabe assim? E era um bem grande na Europa. Mas não rolava muita grana, né? Eu falei, não, vem lá com o cara, tal, não sei o quê. Aí ele manda uma mensagem pro cara, não sei o quê. A gente ficou lá, a gente ia passar uma semana lá na Bahia, se não me engano. Aí, no primeiro dia, acho que foi isso, ele falou com o cara. Aí o cara respondeu, acho que no outro dia. O cara falou, pô, legal, a gente coloca aí pra outra. Eu falei, olha só o seguinte, tem que ser pelo cinturão. Então, aí eu luto. Porque eu falei, pô, vou pra Europa, ganho o cinturão da Europa. Aí eu vou lá, bato de volta lá no UFC, pô, tá. Pra cá, ganhei, provei que tô, tô, tal, não sei o quê. E voltava, provavelmente, né? Aí ele foi lá, conseguiu a luta. Ah, vou voltar com o cara aqui. Aí ele mostrou o cara que era. Pô, achei o cara muito ruim, mano. Eu achei que o cara era muito ruim. Muito ruim, muito errado, tudo torto. Mas o cara era bom de queda. O cara do... É o leste... É o make da Rússia ali embaixo, é... Bugatti. Não, do... Como é que é o filme do... Cazaquistão. Cazaquistão. Isso aí. É do Borat. É, é do Borat isso. Era do Cazaquistão. Era o Borat, botando com aquela sunga. É, tipo isso. Os caras são muito bons de wrestling, né? Grego, os wrestlers são fera, né? E aí ele treinava o jiu-jitsu com o brasileiro. Tinha um jiu-jitsu bom, tal, assim. Mas era muito ruim, péssimo, muito desajeitado. Não dava. Aí, nesse dia, ele falou... Ele falou, ah, o Paulo tá com esse cara aqui. Aí eu falei, mas quando que é? Aí ele, puta, mano, é tipo, semana que vem. Tinha três semanas. Só que uma semana a gente tava na Bahia. Aí eu ia voltar pra São Paulo treinar uma semana. E eu viajava, porque eu chegava uma semana lá, né? Na Bahia de férias. É, de férias. Tava bebendo com os caras lá, zoando, curtindo, tava, né? Aí, treinando nada, né? Aí ele falou, pô, tal dia. Tipo, sei lá, quinze dias. Aí eu falei, puta, quinze dias? Eu falei, com quem que é? Aí ele falou, pô, o cara do cinturão, esse cara aqui, mostrou. Aí eu falei pra esse cara. Eu falei, pode fechar. Aí ele falou, pô, tá aqui. Tipo, a gente vai ficar aqui, sei lá, até domingo, sei lá, sei lá. Quinta-feira ainda. Falei, não, pode fechar, volto uma semaninha. Eu treino lá bem, lá em São Paulo, lá. Dá pra ficar bem, volto uma semana, duas semanas. Dá pra ficar, mano. Poupou, poupou. Aí ele, beleza. Fechou lá, falou, cara, tal, tal, tal. Nem lembro como foi o valor. Mas, tipo, muito abaixo. Tipo, assim, 10% do que eu ganhava, assim, né? Eu, não, demorou, vambora. Não tô preocupado com o dinheiro agora. Agora eu quero aparecer que eu vou conseguir. Aí, beleza. Fui lá, voltei pra São Paulo. Fiz um treino, uma semaninha de treino lá. Prenei bem. Tá ok. Aquela coisa. Mas treinei bem, né? Cheguei com uma semana de antecedência lá. Foi eu e o Veras. Aí, fiz um treino lá com ele. Tava legal. Vamos pra luta. Aí, chegou na luta. Pô, o cara, meu, o cara me grudou. Ó, eu tenho mais de 40 lutas. Acho que teve dois caras. Foi esse cara e nessa última luta agora que o cara acabou me quedando. Dois caras e mais de 40 lutas que me quedou. Ninguém tinha me quedado até então. E até ele não tinha tido esse cara. Então, eu nunca tinha caído. Ninguém tinha me quedado. Aí, eu confiante, né? Aí, chegou lá. O cara me grudando. O cara me grudando. Aí, eu tava dando umas mãozadas nele. Ele me grudando. Aí, ele me deu o bábio. Levantava. Me deu o bábio. Levantava. Ele disse, é um na mão. Aí, tá agarrado assim, sabe? E, puta. E, cai, levantar. Cai, levantar. E, porra, o cara cansar pra caramba, né? E, aí, acabou o primeiro round. Ganhei o primeiro round. Mas, já tava morto. Vamos pro segundo round. Aí, segundo round. Mesma coisa. Ele me grudando. Ele disse, anda bom, bom, bom. Aí, uma hora, bate, eu bato na grade. Eu caio montado em cima dele. Montado. Ah, ali, meu. Acabou. Eu travou o quadro nele. Ele esparramar ali. Não ia sair mais. Ia ficar batendo até a gente parar. No que bateu, o Júlio mandou levantar. Eu não entendi nada. Eu falei, não, mas por quê? Não sei o quê. Não, não. Conforme ele foi me derrubar, a gente bateu na grade. E, aí, caiu. Mas, eu não segurei nem nada. E, tal. Ele, não, não, não. Não sei o quê. Volta, volta e pé. Volta e pé. Volta e pé. Volta e pé, mas... Aí, foi... E o segundo, tipo, eu parei ele e tal. Provavelmente, ele deve ter dado pro cara. Porque ele era da casa, né? E o cara continuou vindo no terceiro round. É, o cara estava meio preparado. Estava no caso. Mas, ainda acho o cara muito ruim. Ele é chato pra lutar. Sim, sim, sim. Mas, é bom Jiu-Jitsu. Luta amarrado é chato. Mas, ele te grudou o tempo todo. Aí, no terceiro round, uma coisa. Ele ficou me grudando. Aí, eu não tô pra baixo, eu não conseguia mais levantar. Aí, eu fiz Jiu-Jitsu pro guardia com ele. Baixo, até passei um triângulo nele. Aí, ele saiu, a gente foi virando, tal, tal, tal. Aí, ele até me caixou um triângulo de mão no pau. Eu segurei lá, tal, tal. Mas, fomos ali e acabou. Porque eu me perdendo por ponto. Fazia sete anos que eu não perdia. Estava vindo de duas vitórias no UFC. Duas superlutas do ADCC. Estava bem pra caramba. Eu vou me lutar lá na Europa. O cara estava invicto. Acho que era nove lutas, nove vitórias. Alguma coisa assim. O cara, o cara tá bom. Mas, era um cara que, até então, não era ninguém, né? E eu perdi. Aí, puta, aí fodeu, né? Aí, aquela cabeça eu ficava mal. Falei, puta, perdi, não acredito e tal. Pô, minha oportunidade, não sei o que. Eu vou voltar. Aí, eu falei com o empresário. Falei, pô, fala lá com o Belator. Então, vamos lá pra cima, né? Aí, Belator. Não, estamos contratando no momento. Tipo assim, é muito ego, cara. Você não tem noção. Olha, se você fala não pra um cara ali. É muito ego ali. Total, total. De tudo, de todo lado. E aí, foi quando eu fiquei. Aí, pô, deu um tempo lá e tal. Aí, começou a surgir oportunidade na Rússia. Uns eventos bem grandes lá na Rússia. E aí, eu fui fazendo o caminho por lá. Que foi aquela foto lá, quando você foi com o Celso pra lá, que tava todo mundo de calça, ele de shorts. Não, essa foi a segunda. A segunda. A primeira luta, eu fui pra lá também. Caramba, também. Deram uma bucha. O maluco tava vindo de seis vitórias, cinco nocautes. Um metro e noventa e tantas, assim, ó. Noventa e cinco, noventa, sei lá. O cara é muito alto. Porra, mas brabo também, meu. Se meteu lá na Rússia. E eu sou sete-se. Eu sempre fiz sete-se. Os caras, não, sete-se, sete não, oito e quatro. Falei, pô, não, não, sete-se, sete não. Lá, se eles tiverem pelo menos uma vantagezinha, você não vai, esquece. Aí, oito e quatro. Falei, tá bom, tava pesando oito e oito. Falei, ah, vamos oito e quatro, então. Aí, treinei. No começo do camp, deu uma ferrada na mão, mão ruim de bater, assim. Tem os caras do box, os caras botam a cabeça, né? Tem a mão meio ruim lá. Mas, beleza. Fiz o camp e peguei um cara gigante. Falei, ah, mano, se eu desistir dessa luta, os caras vão mandar um cara lá da máfia vir aqui te matar. Tipo, duas semanas pra luta, os caras já divulgando, mandaram passagem e tal. Aí, não, vamos embora. Aí, fui pra lá, pá, 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 primeiro round, acertou daqui e lá, segundo round, acerto ali uma bomba no queixo do cara que desloca o maxilar dele. E o cara é gigante, o cara caiu barro no chossi e ele ficou desacordado por, sei lá, uns quatro minutos, três, quatro segundos. Não lembro, não tem pão, mano. Aí, eu fico lá, eu ia, entra os caras pra ver ele, ele fica tal, 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 até ele ir. Aí, os caras botam aquela maca, colete cervical nele e ele sai de colete cervical no pescoço. Aí, ali, eu fiz meu nome. Depois, aquilo ali, saí de lá, pá, os caras tudo entrevistam, ah, vai lutar com fulano, com ciclano, ah, 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 aí, tipo, me deu um puta levante lá. Aí, os caras, na sequência, tipo, entra lá, os caras não sabem, perdeu, que foi ótimo, né? Na sequência, um mês e pouco depois, já marcaram outra luta pra mim. Aí, quando o Celso foi, eu fui fazer a luta principal na... e era um evento comemorativo na Rússia, que é quando eles comemoram a vitória da União Soviética sobre o nazismo, né? Na Segunda Guerra Mundial. É uma semana de festa, de festas lá. E aí, esse evento, que eu fiz a luta principal com ele, passou na TV aberta, lá na Rússia. Então, tipo, aí foi animal, aí foi surreal. Aí, a produção dos caras, sabe, assim, é muito animal. É que aqui não chega muita coisa pra gente, né? Mas lá é gigantesco, passando na TV aberta, os caras fizeram, tipo, toda aquela chamadinha, mostrando, treinando, com história, de onde é, e o cara, foi animal, foi animal. Foi bem legal. E agora eu tô mais nesse mercado aí, que tá aparecendo. É que pra ir pra lá é só pra pegar o melhor do melhor. E assim, pra ganhar, tem que ganhar desse jeito. Tem que matar o cara. Sim. Senão, complicou. É, cara, porque a cultura dos caras é muito diferente da nossa, né? Eu lembro meu irmão, meu irmão foi lutar o campeonato mundial de Taekwondo lá em São Petersburgo. Limão, né? É. E ele, e foi bem na época da abertura, assim, né? E ele lembra que falou que tinha acabado de abrir o McDonald's lá. E aí o McDonald's, meu, parecia o, sabe, era o lugar onde todo mundo ia, assim, porque os caras nunca tinham visto nada nem parecido, assim, né? E falou que ele tava numa luta também. Ele falou, meu, falou que as pessoas, né, não tratavam muito mal, assim, as pessoas, assim. Eles são, eu tive umas boas, umas boas experiências com alguns, assim, e outros, eles são bem secos. Muito secos. É. Eles são bem secos. Como, assim, eu fui lá pra luta principal, agora era sempre uma luta grande, então os caras me entrassem, foi obrigado a me tratar bem. Sim, sim, sim. Mas é meio que deixar na mão. Sim. Eu fui, depois da luta, fiquei lá, tipo, uns 15 dias passeando, rodando, você vai, você marca hotel, chega no hotel, tá hora, os caras não há pra você. E o hotel é, tipo, num prédio, parece prédio abandonado, é surreal. Aqueles prédios antigão, né? É, você não consegue entrar, ninguém fala inglês, só fala russo. Você tá falando, o cara não tem acordo, e os caras deixam você falando, te larga ali, e acabou. É, é surreal. É, eu fico, eu tava vendo um vídeo outro dia de um cara conversando com o Khabib, nos Estados Unidos, não sei se você viu isso, mas o cara desabafando, assim, falou, pô, cara, a minha namorada foi com as amigas pra Miami e conheceu o Jorge Masvidal lá, e ela acabou ficando com ele, e eu quero, meu, treinar MMA pra pegar esse cara agora, pedindo conselho pro Khabib, e o Khabib falou, ah, quantos anos você tem? Ele falou, tenho 28, ah, você tá muito velho pra começar a treinar, aí ele falou assim, cara, você deveria comprar um cachorro, cachorro é, compra um pitbull, assim, se tiver um pitbull, você vai, conversa, cara, que o cara tá tendo com o cara passando na rua, cabeça do cara, como funciona, assim, não, compra um pitbull, o cara vai pegar um pitbull, vai atrás do Jorge Masvidal na Flórida, conversa de maluco, não, com o pitbull você tem chance, assim, mas se você for lutar, você não vai ter chance. É que eu acho que o cara já, o Fonso, tão de louco pra ele, pra contar uma história tão surreal, que quer, vou treinar pra bater no cara, que ele vai voltar mais tempo, não tem condição nenhuma. Compra o cachorro. Aí ele já pensou, pô, já é papo de louco? Então vamos no papo de louco, ele vai pegar um cachorro. É a mentalidade do cara, ele fala assim, puta, esquece isso aí, meu. Diz que ele treinava com urso, tem uns papos, quando ele era moleque, treinava com urso. Tem esses papos aí, então o cachorro tá bem tranquilo. Mas, cara, é muito impressionante, assim, o domínio dele, o nível que ele tava acima, quando ele começou a lutar com esses caras, assim, sei lá, o Tony Ferguson, acho que foi a luta que ele não fez, né, que tava todo mundo querendo ver, mas as lutas dele com o Poirier, com o Justin Gaeth, assim, o domínio dele, assim, muito impressionante, cara. Ele, além de ter um domínio muito bom, uma cabeça boa, eu acho que o que é excepcional nele, assim, é a aptidão física. Ele tem um, ele tem um condicionamento, assim, muito fora do comum. Você não tem noção, tanto que você tem, você treina jiu-jitsu, você tem. Quanto cansa, né, fazer cisometria, abraçar o cara. Só quando você tá fazendo só jiu-jitsu, é uma coisa, quando você precisa bater, é outra. Porque você fica abraçado no cara, segurando e tal, empurrando e batendo, não sei o quê, você perde aquele clinch lá, você volta, você tem que boxear, teu braço tá inchado, tá pesado, fadigado, o senhor não consegue boxear direito, você começa a ficar lento pra boxear, e aí é onde começa a mudar a luta. E ele não, cara, ele grudou os caras, ele faz cinco rounds, igual ele já fez, grudado no cara, batendo no cara, não o ritmo. E o cara não aguenta, o cara vai indo, fala um round, dois rounds, três rounds, o cara já tá no bagaço, e é onde ele passa em cima dos caras. E os caras não entendem, né, você vê a cara de desespero, assim, a luta, acho que é dele com o Edson Barbosa, que quando ele tá em cima, assim, do Edson, você vê o Edson tentando olhar assim, assim, cara, com uma cara de desespero, falando, meu puta, tô me afogando aqui. Ele já treinou com ele, falou que ele tem uma pegada assim, ele falou que ele é muito justo, muito forte, ele tem uma força, assim, que ele apertava os caras, assim, falou que ele ia quebrar. É, o Rafael dos Anjos falou isso pro Celso. É, acho que foi daí que eu ouvi, mas eu já ouvi outros caras falando que ele gruda ali, falou que é um negócio que o cara falou que parecia era um urso que tava abraçando ele mesmo, assim, falou que nunca sentiu nada parecido. Você vê ele é magrinho, sabe pra ele, pra fadinho e tal, mas assim, não é nada de... É, não é um cara assustador. Você olha e fala, pô, o cara também é daquele tamanho, não. Tipo um engano, né, que você olha, assim, nossa. Você viu um vídeo do engano levantando o Shaquille O'Neal ou não? Não. Cara, Joãozinho, tenta achar esse vídeo. É, Francis engano, N-G-A-N-N-O-U e Shaquille O'Neal, sabe o jogador de basquete? Sim. Esse negão é gigante, né? Ele também é um monstro, né? Você viu a história desse cara? Era catador de lixo, se não me engano, né? É, Shaquille O'Neal e Francis engano. Ele era, acho que era catador de lixo, se não me enganar, mas ele via a história do Mike Tive, tipo, Mike Tive, porra, eu não sei, tal, 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 não sei o que. É, ele ficou tentando fugir do país dele várias vezes. É, camaroneses, ele tentava fugir, cara, atravessava o deserto, aí tentava atravessar pra ir pra França, pra Europa, daí os caras achavam, ele mandava ele de volta, deixava ele preso um ano, aí o cara ficou uns cinco anos tentando sair, cara, daí uma hora ele chegou lá, virou morador de rua na França, e aí começou a lutar, tal, e, puta, e aí começou a vida, começou a acontecer, assim, mas o cara teve uma, uma vida pra chegar lá muito sofrida, assim, cara, um negócio que a gente não consegue nem começar a imaginar, assim. É, aquela parada, né? É o que? Olha lá, olha o tamanho, olha. Cara, esse cara pesa uns 180 quilos. Olha lá, cara. Por aí, um 180. Puta, ele ficou pequeno, hein? Ficou pequeno, mas, mas o Chaquilinho, olha o Chaquilinho que ele fala agora, O primeiro cara. Pô, que nunca tinha sido, nunca ninguém tinha levantado ele. Olha isso, cara. Olha, dando risada, 180 quilos. Olha lá, dando risada, podia até jogar de cabeça. É muito impressionante, cara. E ele ficou pequeno, em perto, porque o Chaquilinho é grande, é enorme, Deve ter uns 2,20, 2,30. 2,16? Só que é o tamanho da criança, cara. É o tamanho da criança, ele levantou dando risada, cara. Já viu? O Chaquilinho é... É muito grande, cara. É muito grande, com certeza. O cara é... Gigante. É muito grande, e aí o engano, aquela luta dele com o Steve Mjotit, que o Mjotit ganhou, cara, paguei muito pau para o Mjotit. Falei, cara... É que ele está melhorando, tecnicamente. Ele ainda é um cara, assim, que ainda é muito forte, muito grande, onde pega, tal, rebenta, mas, tecnicamente, ele ainda tem muito para evoluir. Enquanto os caras treinaram anos, 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 ele é muito rápido. A sessão tem muito rápido. Eu acho que há cinco, seis anos. Ele é bem limitado, tal, mas, uma coisa ou outra que ele faz, ele faz bem. Sim. Mas o Mjotit é mais lutador, né? Sim. Só que, cara, é um monstro, né? Mas muito impressionante, cara, o Mjotit, assim, né? E o cara ter ganho desse cara, assim, depois, porra, teve as lutas, mas ganhou do Cormier, também. depois ganhou do Verdun ali, que ninguém achava que ele ia ganhar, ele ganhou. Verdun estava bem, cara. É, então, foi um... Verdun se emocionou ali, cara, Curitiba, é, tudo cheio, mas, cara, se ele, puta, ele tinha chance ali, cara. Não, a luta, tipo, luta dura, o cara assim e tal, mas ele estava no melhor momento dele, né, cara? Tinha ganhado, pô, Velasca, o cara duríssimo, estava vindo voando. Estava muito forte. E é foda, né? Os negócios, é a graça da luta, né? favorito e tal, de repente, pô, vira de um lado, vira do outro, então, eu acho que... porque você vê, ele nocauteou o Verdun andando pra trás, assim, Ele foi andando pra trás, ele fez assim, ó. É aquele só que parece que nem pega, né? Ele nem pegou, né? fez assim, cara, ele pegou um queijo, porque desmanchou, assim, muito forte. Parece que não pega, né? É, uma patada. Pega o cara andando, cara. Quando você vai pisar, o cara te acerta, você pisa, essa tua perna, a melhor coisa é falsear, você cair de cara no chão, o que aconteceu? É, eu já vi briga de rua, assim, cara, muito bom de boxe, assim, cara, imagina assim, imagina o Otas brigando na rua, assim, o cara... Otas é de torcida, né? É, era da Independente. Ele já viu, ele deu bastante de cara, assim, ó. Ele falava que ele ficava na linha de frente da torcida, ele não tinha brigou, né? Ele, ele, na época que ele tava me treinando, na época do UFC Rio, foi um dos primos meus pra lá, tava, meus primos eram corintianos, roxo e tal, os caras também na... Gaviões. Da Gaviões, o caramba. Na hora que virou ele, reconheceu, mano, eu já vi esse gordinho aí, esparramar uma pá de cara. Eu falei, ele falou, é, cara, ele é da Independente, não é? Mano, os caras aí, assim, e bauinho caindo, cada um pra um lado, assim, Eu falei, deve ser que nem videogame, cara. Uma briga dessa de multidão, deve ser que nem videogame. Pum, 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 imagina, Aqueles caras que se preparavam, vai ter um outro, sabe, mas a grande maioria despreparados, então, chega lá, puxa a mão lá atrás pra bater, assim, assim, pum, 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 é, isso que nem videogame. Em briga, você vê muito assim, os caras vão brigar, ele se joga, alguns deles, né, a primeira coisa que eles jogam a cara, depois jogam a mão, eles vão tão no impulso, você joga a primeira cara, depois joga a mão. É, pega o cara desse aí do boxe, que duro, e meio psico, né? É, ele era sócio, acho que 004 da Independente, alguma coisa assim. Ah, é, você não sabia? Ele era sócio bem antigo da Independente, mas daí ele largou o futebol completamente. Sim, sim, nessa época ele já não tava mais, ele tava parando, ele já tava indo na época que a gente tava treinando, mas ele já tava já bem, falou, pô, tô bem mais tranquilo agora, tal, tal, ele falou pra ele, pô, mano, é surreal isso que você faz, sabe que o cara pode dar merda, né? Ele, não é, mas é que os caras, não sei o que, entra um negócio na cabeça, os caras é uma distorcida, assim, tão assim que... É que vira o fanatismo não só pelo time, vira o fanatismo pela torcida, daí tem rivalidade com a torcida no mesmo time, só que é outra torcida. É uma loucura, só eles entendem, só eles entendem. Eu também nem gosto de futebol, então eu não entendo nada ainda. Mas tem cara que nem vai pra ver o jogo, você viu aqueles vídeos de hooligan na Inglaterra? Aham. Os caras, eles nem veem o jogo, eles vão só brigar. os caras quer brigar, só brigar, Não interessa. Os caras enxergam a cara e querem brigar. É, o time na terceira divisão, os caras vão lá, meu, puta, tá bom, tem o jogo lá, mas os caras vão pra sair na porrada, aí junta, meu, 20 caras, sai toda uma porrada, aí sai, aí acabou, e tem um código, assim, ganhou, sai todo mundo, os caras se cumprimentam e vão embora. Os caras gostam de sair na porrada, ele vai sair no soco lá, extravazer, tá bom, vambora. Vamos tomar uma cerveja. Real. Cara, papo sensacional, muito obrigado. Portas sempre abertas aqui pra você, cara, quando você tiver alguma novidade, alguma coisa aí que você quiser conversar, porra, eu fiquei de marcar um papo pro Celso voltar aqui, de repente a gente marca um papo nossos três aqui. Pô, demorou, a gente vai dar risada pra caramba. É, pra caralho. Aí vai ser os papos que não pode contar, aí eu vou puxar. É, daí ele não vai aguentar, ele vai contar, aí ele conta, ele vai me ligar depois pra editar. Sim. Valeu, irmãozão, obrigado, viu? Que isso, valeu mesmo. Valeu pelo convite aí. Valeu. Sensacional, pá. Tá bom, valeu. Tchau. Tchau.